Então na última sessão vocês tinham terminado na caverna congelada aí, onde vocês se depararam com esse dilema aí do guardião, né, que vocês encontraram naquela salinha, vocês terminaram debatendo o que vocês iam fazer ou não com ele, e como eu tenho certeza que muitos não pensaram no que fazer com ele, então vocês tem mais um tempinho pra pensar aí no que fazer com ele, ou simplesmente sair da caverna. Cara, eu acho uma escolha simples, é uma questão de risco, vocês querem arriscar? Eu não teria problema em arriscar, mas entendo se vocês não quiserem, e concordo, daria a gente simplesmente ir embora. Bom, se for uma criatura congelada, o que que isso vai facilitar a nossa vida? A gente não sabe exatamente. É, não sabemos nada. Possivelmente ajuda, possivelmente atrapalha, não sei. Eu sou Maria, vai com as outras. Se forem, a gente vai. Se não for, a gente não vai. Alguém é contra? Ó, ser contra é uma palavra forte, né? Vamos tentar não ensinar uma porrada. Não, é, tipo, é investigar o que é, sabe? Vamos colocar uma regra, a gente nem começa atacando, né? Sim, por favor. Vamos chegar lá, vamos ver. Dois minutos depois, investida. A gente não ia usar essa, esse lugar pra descansar? A gente descansou hoje, não achei. A gente já? A gente, a gente pode descansar. Eu não ajustei a minha, não. Deixa eu ver aqui. As exterminadas são passadas descansando. É, isso que eu tava pensando, porque... Eu ajustei minha ficha, sim. Tá, vocês, assim, a gente vai... Tá, e qual que vai ser o nosso objetivo? Nós vamos falar, olá, caro amigo congelado. Vamos conosco. Não, vê quem é ele, o que ele tava fazendo ali. Alguém... Cara, ele é igual o druida que ajudou a gente. Só que tem uma puta de uma espada do lado. É. O druida também tem capacidades ofensivas, né? Porque às vezes esse cara não consegue nem se comunicar. Ele é simplesmente selvagem. Precisa ver isso aí. É, a maioria dos animais são... É, então. O druida não era porque era o druida, né? Com os druja com espada, eu acho que não é um animal irracional. Ah, mas eu já vi criatura aqui, os espada é irracional. Quer dizer, não é tão irracional assim, mas é irracional, tipo... Não sei se tem no mundo aí, Zan, aqueles hobby goblins, essas coisas. Dependendo do mundo, eles são racionais. Notamente, eles têm uma sociedade, cultura, o caralho todo. É, tem isso também, né? Tem gnose, tem mais. Ah, meu Deus, no mundo aqui. Até os kobolds têm uma cultura, uma civilização. Aqui eles também têm. Vocês já viram sobre o que souberam disso. Bom, pelo que a gente lembra, acho que era só uma porta que estava aberta, né? Que era essa aqui que a gente usou, né? Essa aqui estava trancada, pelo jeito. Isso, isso, isso. É, a gente pode, sei lá, tentar bolar alguma coisa antes de... Qualquer coisa pra gente conseguir escapar, né? Se der alguma merda. A gente tem algum jeito de identificar se ali tem... Se ali tem alguma armadilha, alguma coisa? Tem, a gente só não tentou. A gente só foi até a porta, tá ligado? Só quem viu foi o... Quem viu foi o Hector, né? Foi ele que viu. Então ele sabe mais que a gente. Tá, e vocês... E agora? O que nós fazemos na vida? Mano, às vezes pode ser... Bom, bom, às vezes ele pode ter algo pra dizer pra gente também, né? Que nenhum outro duida. Às vezes a gente tá procurando esse e não aquele, tá ligado? Tem essa também. Alguém é contra? Acho que a pergunta maior é essa. Se alguém for contra, beleza. A gente vai embora. Se alguém for contra, não vota na gente e dá uma olhada. Porque pelo que eu entendi do Ida anterior, O que que ele passou pra gente? Só pra... Foi só... Ele só curou o... O trono e o... E o Dark, não foi? E deu os lobos pra gente. Em processo de cura... Não curou, né? Não curou. Foi só um... E deu instruções em relação ao inimigo, à fortaleza. É que no caso dele a gente não sabia que era um gruio desse cara aí. A gente não sabe o que que era. É, é. Com aquela espadona ali não parece não. Mas... Vamo lá mexer no cara de novo, Usang. Eu vou pra lá. Vamo lá. Vamo lá dar uma olhadinha. Vamo lá dar uma olhadinha. Então vamos. Chegamos na porta e abrimos a portinha. Tá de boa, né? O Humberto falou que não vai. Então ele vai ficar lá atrás. Quem vai ficar lá atrás? O Humberto falou que não vai. Ele vai ficar lá atrás. Ué. Tá. Beleza. Mas o Humberto ou o Hector? Que vai ficar pra trás. Os dois. Tá, e tu estamos ali. Eu... Cara, entrando na sala é a mesma coisa. A criatura tá sentada do cloro de gira com a mega espada ali. Aparentemente sem muitos movimentos. Eu quero procurar se tem alguma armadilha, alguma coisa no chão, nas parentes. A aparência é uma estátua, é um corpo vivo, tá congelado. Cara, lembro bastante uma estátua, mas também lembro bastante a estrutura daqueles sapos que vocês enfrentaram aqui dentro mesmo. Ah, tá. Aquele de chifre, né? Você procura, assim, questão de armadilha no chão, nas paredes. Não parece que tem nenhum lugar que parece ser, assim, modificado pra que possa caber uma armadilha. O chão não parece ter nenhum sinal de modificação também. Então... E tem algum tipo de mecanismo em volta dele ali? Não, só o trono. É um... Então é um ser vivo. Ah, que tudo indica, sim. Ok. O trono é aproximando com o cartone. O trono, você consegue ver com alguma aura mágica? Aqui é um trono, ele tá sentado mesmo. É. Ah, tá. Agora que eu já parei... Alguma aura mágica em volta, alguma coisa? Vocês tinham lido uma aura mágica vindo dele na última sessão. Eu quero aproveitar agora que eu ponho no de perto, eu quero ver se tem algum mecanismo, algum sinal de runa, alguma... Rola aí uma investigação pra alguém. Alô, alô, alô. Minha voz tá mais alta agora? Tá bom, pô. É, tá bom, pô. Ah, eu vou baixo mais cedo. Ah, agora tá certo. O trono, você procurando assim, bastante em volta dessa base do trono, você percebe que não no trono, mas um desses gelos que ficam aqui em volta, tem uma espécie de escrita dentro do gelo, como se fosse uma pressão refletida dentro das pares do gelo. Dentro do gelo, você vê a seguinte frase, eu vou mandar aqui pra você no chat, e você pode ler em voz alta pro grupo, porque você aqui identificou aí. Cada frase que eu vou mandar, ela tá dividida, tá? Em diversos desses pilares. Aí quando você tirou o número alto, você consegue fazer a ligação das palavras. Pode ler pro grupo aí, por favor. E não leu. E morreu. Calma que o anão tá lendo antes. Mas pode ler direto, mano. Quer que eu leia? Não, eu tô lendo antes de falar, pra ver se não tem nenhuma maldição. Antes de ler em voz alta. Não. Aprenda. Tem palavras que invocam demônios, por isso você lê e a gente fala, elas vão exaltam pra não invocar. Eita. O anão vacinado. O anão já tá feito, é. Os caras estão feitando o texto que eu mando. Sim. Isso é um lugar perfeito pra colocar uma pegadinha de invocação no meio do texto. Os personagens lerem. Quer que eu leio? Eu já leio. Meu Deus do céu. Quando a geada abraça o teu nome de Skad, o coração congelado do guardião será desperassado, revelando o mal oculto que reside nas profundezas geladas, trazendo consigo tanta promessa de renovação quanto o temor do desconhecido. Vai caralho. O que que é Skad? Acho que é o nome dele. O que que é Skad? Foi isso mesmo. A gente já escutou esse nome antes? O que é Skad? Eu não sou... Pode ser nobreza? Não. Não conheço. Ah, isso aí é foda. Ah, mas eu vou tentar também, peraí. Esse setzão. Opa, alguém queria também. Toma. Mas pra religião, 17% pra conhecimento, não. Skad, nesse universo aqui, ela é a deusa do inverno da mitologia norte. Tá, esse cara então... Bom... Esse cara então é o guardião. É. O coração congelado do guardião será desperdaçado, revelando o mal oculto que reside nas profundezas geladas, trazendo consigo tanto a promessa de renovação quanto o temor do desconhecido. Meio ruim, né? Se eu vou pra frente desse bicho aí, eu tento olhar o coração deles aí, tipo, de uma forma bem burra ali. Lembrando da minha inteligência. Eu... Agora eu já acho que a gente não deve tocar nessa estátua. Não parece ter um coração, Cartoon. Hum. Esse... Essa promessa de renovação, será que a gente vai rebornar? Hum. Se você não sabe para que serve ou por que está lá, não toque o tiro do lugar. Caralho. Curioso, mano. Quero dar uma olhada nesses minhas. Tem alguma coisa neles? Não. Brasileiros normais. A gente tem a mente acesa até agora, no entanto, mas sem manutenção. Nossa. E aí, galera? No Joaquim Poe ou no Vang? Ah, mas é que assim, ó. Vamos, vamos, ó. Quando a geada abraça o crono dessa mulher, o coração congelado do guardião, ele é despedaçado. Então ele já foi, no caso, pode ser que ele já tenha sido despedaçado. E, depois que ele é despedaçado, ele vai revelar o mal oculto que reside nas profundezas geladas, fazendo consigo tanta promessa em renovação. Para baixo aqui, a consequência, o que aconteceu com o cara foi que ele foi despedaçado, porque a geada abraçou o trono de Skard. A gente tentar salvar esse bicho aí, a gente vai estar, de alguma forma, acordando ele, mas, mesmo assim, a gente não vai, se ele for o guardião, não vai desfazer o bagulho ali que revelar o mal oculto e tudo mais. Não que ele esteja o nosso... A questão é mais o seguinte, profecias são extremamente perigosas, justamente porque o seu significado é completamente incerto. Pode ser uma coisa, pode ser várias coisas, ou pode ser entendido como várias coisas. A gente não tem muita informação sobre Skard, não sabemos o que é o coração gelado, quem é o guardião, o que é esse coração gelado, qual é esse mal oculto. Eu acho que é melhor a gente não... se intrometer nisso enquanto não tivermos mais informações. Talvez a gente saiba mais alguma coisa. Na minha interpretação, parece que ele é o guardião, sim. Talvez a gente descongelando ele, que eu acho que é isso que aconteceu com ele, ele foi congelado por algum motivo. A gente salvando ele, entre aspas, ele vai vir corrompido, a gente vai ter que brigar com ele, mas de alguma forma acho que a gente salva ele. Salvando ele, ou ele pode virar um aliado, ou ele pode fornecer alguma coisa pra gente. Que é o que dá a entender ali. A armadura... Não é bem assim que profecias funcionam. Pelo meu conhecimento, não consigo conhecer os símbolos, marcas dessa deusa? Nem preciso, já tem o nome dela aí? Não, um símbolo que posso indicar que ele tá na armadura, alguma marca na armadura. Na armadura dele não tem inscrições. A Skad é uma deusa benéfica, maléfica, neutra, ela se intromete nos assuntos mortais. O que a gente sabe assim dela? Cara, a Skad no geral ela é mais uma deusa assim que ela historia mais a natureza do que os humanos. Então a questão de montanhas, a questão da casca das criaturas da montanha, os gigantes de gelo, por exemplo. Tá, e dessa profecia aí, o que que seria, seria... O que que seria essa questão da quando a Geada abraça o trono de Skad, o Dark Merequim que rolou a religião e sabe quem que é e tudo mais? Você sabe o que que é ao certo essa profecia? Quando que isso aconteceria? O que que desencadeou essa... Não sei, não dá pra dizer exatamente o que seria essa Geada. Seria o inverno? Seria alguma magia específica de gelo? Seria alguma outra condição que tá disfarçada de Geada na profecia? Tipo, é muito vago. Normalmente profecias são vagas de propósito. Então acho que a gente simplesmente não tem informação suficiente. É a minha opinião. É, mas a gente tem... Ó, um exemplo. A gente tá numa caverna que não tem porra nenhuma. Se a gente olhar aqui em volta, não tem nada. O que seria de importante, de relevante que ele estaria protegendo? Ou não protegendo, não sei. Não faz sentido ele estar aqui pra nada. Ou ele foi colocado aqui, já congelado. Ou pode ser que a Geada ainda não abraçou o Crono e ele tá aqui realmente esperando. Ele é o guardião. O que eu acho é que existe. Exato. E que quando ele for despedaçado vai rolar alguma coisa bem ruim. Eu acho que a condição ainda não foi estabelecida. E ele tá no caso vivo e não aconteceu tudo isso ainda. É isso que você... Pode ser isso? Eu entendi isso. Ainda não foi... Ainda não está correndo exatamente. Ainda não iniciou. Eu não sei se a gente sequer conseguir iniciar isso agora. Qual que é a armadura dele, Isa? Na verdade. Cara, parece que é uma espécie de armadura de placas, né? São placas extremamente grandes ali uma colada na outra. mas as placas parecem tanto a própria pele dele quanto... Seria como se eu tivesse pelado, por exemplo. Ele é tipo isso aqui mesmo. Ele é tipo isso aqui mesmo. Ele é tipo isso aqui mesmo. Ele é tipo desse jeito assim. Exatamente. Tipo um guardião mesmo, né? A espada dele é... 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 metal, a gente... ou é tudo gelo mesmo? Tudo gelo, mano. Tudo gelo. Caralho, mano. É aquele gelo opaco ou é aquele gelo mais transparente? Ele é... é um gelo... não posso dizer... Cara, não é muito transparente. Tipo, você consegue até ver aqui a parte de trás do 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 do, mas não muito. Será que tem um reflexo de gelos diferentes? Sim. Eu acredito que... isso... essa estátua está aqui há muito tempo. A gente não precisa exatamente lidar com isso agora. A gente tem situações mais urgentes. Qualquer coisa, a gente busca mais informações e volta. E pelo que a gente consegue ver, a última pessoa que passou por aqui não se importou muito com a profecia e tem muito tempo, né? A porta ficou aberta, só uma das duas portas e a caverna estava infestada de criaturas que aparentemente não tem a ver com isso. Então acredito que é uma situação que está aí rolando há muito tempo e pode ser que continue e por muito tempo também. Então vamos embora. Ah! Vamos lá, né? Aqui na escada, mais para a parte de cima se puder subir. Sem subir. É normal, igual o piso da caverna. Certo. Sem nenhuma marca de afundado, alguma coisa. Só onde ele está com o pé ali. Certo. E bom, ninguém tentou subir lá e ninguém mexeu lá em cima dessa escada. acho que deve ter, acho que tem que usar alguma magia de fogo ou alguma magia de gelo mesmo, de repente, sei lá, para acordar ele. Mas aí a gente pensa, né? Para quê? É, para quê? É isso a questão, né? Para quem vai mexer com esse bichão? Ele é grande, olha o tamanho desse bichico. Ele é maior do que o urso-coruja lá do Gruida, é, né? É, 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 o acaso pode ser o mescre colocando a gente para ficar se batendo aqui com um monte de coisa. A chance nunca é zero. É, não, sim, sim, sim. O acaso te mostra a porta, você que decide se abre ou não. Mas a gente abriu. A gente ainda consegue fechar. Talvez o último cara tenha tentado, é por isso que eu não acredito. E aí, gente, e aí, e aí? Eu subo nesse bagulho aqui e eu... Eu sabia, eu sabia. Eu, eu quero olhar o bicho de perto ali só. Eu quero tentar... Toca nele, toca nele, toca nele. Eu quero tentar... É, eu vou fazer isso. Eu quero tentar ver se essa espada dele está grudada na mão dele. Cara, ele está como se fosse, sabe o Ned Stark na posição da capa do Game of Thrones? Ah, a espada para o chão. Sim. É tipo assim, E está grudada na mão dele a espada? Sim, ele está segurando como se estivesse empunhando ela realmente. É, ele deve estar literalmente como uma estátua agora. Literalmente, né? Tipo, eu chego, eu tento ver, eu coloco a mão no nariz dele para ver se tem algum tipo de respiração. Você vai colocar a mão na frente? que não vai ter. É, do nariz dele. É tipo, nos buraquinhos. Cara, se põe a mão na frente para você tentar sentir alguma respiração, você não sente nada. Eu coloco a mão, ele é gelo, gelo, gelo puro. Gelo puro. Eu vou para a crais dele aqui. Aí atrás você só vê a parte de trás do trono. Só vejo a parte de trás do trono. Esse trono é um trono normal. Também é feito de gelo. Ah, também é feito de gelo. Deixa eu só. Tá. Por que tem que ir para trás? Aí é a parede da caverna. Só. Aqui não tem nada. Só um lugarzinho alto mesmo com ele ali. Isso. Aqui atrás é a parede. Eu venho para cá e quero saber se ele está sentado em cima de algo. Do trono. Não, tipo, seria algo entre ele. Tipo, alguma coisa entre o trono e ele. Eita porra. Não, não parece ter nada. Ele tem alguma inscrição, alguma runa, alguma coisa nele? Não, o Tugani tentou procurar isso já. Olha que inscrição que você vê depois que o Tugani fala para vocês é das pedras que você usou. E nos pés, olha nos pés. Eu olho os pés dele. Cara, os pés dele parecem estar bem cuidados assim, da unha cortada. Chilazenta, chilazenta. E isso daqui ele é simétrico? O quê? Tipo, parece que ele está no centro de um ritual? Não. É. Aparece mais que essas pedras foram formação doutora da caverna e só alguém escreveu as runas nela depois. Escreveram as runas nas no gelo. Isso. Ah, deixa eu reler aqui. Você já chegou a tocar nele? Não, né? Já, já. No nariz. No nariz. Não, mas você botou na frente. Não, não. É. Não, eu fui ver se ele era gelado. Eu toquei nele. Eu fui ver se ele era gelado. Você tinha inspiração? Só? Ah, tá. É, só que aí depois eu falei eu toco. Eu toco se ele era gelado ou gelado. Não, na ped mesmo. A gente falou. É. Sentir a temperatura. Eu toquei pra saber. Não, não vira ele não. Não toquei não. Não, mas eu toquei mesmo, Zang. Eu tava aqui ainda, ó. É, eu ouvi ele falando que tocou. Eu toquei pra saber se ele era gelado mesmo. Sentir a temperatura. Só isso. Então eu tava aqui. Não, é que você virou ele ali. Eu já desvirei porque estátua é estátua. Fica paradinho. Não. Aqui tá frio o suficiente pra fazer aquele fumaça quando a gente tá respirando? Surpreendentemente, não. A temperatura ambiente aqui? Não, aí também é demais, né? Uns 10 graus. É, não deve estar. Ah, cara, eu desço aí e falo é, não tem nada aqui, não sei. Ele é gelado, não tá respirando. Esses negócios que parece que foram escritos depois que ele tava aqui já há muito tempo. Eu consigo saber mais ou menos quanto tempo que tá... Isso aqui ele tá se formando, esse gelo? Não parece que ele tá crescendo mais. Eu olho pra cima. Tem alguma coisa de cima que cai aí? Que formou isso? Algum buraco? Alguma coisa? Não. Não parece ter nada. Uma goteira que possa aumentar o gel também. E lá de cima... Tá tudo cristalizado mesmo. Eu, pelo conhecimento que eu tenho, eu sei se tem na cidade tem algum culto a essa divindade? Qual cidade? Me comeu. De... Que a gente tá indo prags? Prags? Lurg. Lurg. Manda aí. Conhecimento? Pode ser. E se a gente empurrar ele escada abaixo era aqui? Quebra. Eita carai... Não, cara... Que isso? O conhecimento meu tá viciado, velho. Não tem um culto que adora essa deusa. Essa deusa, assim como outros deus do planteão nórdico, eles são mais promenientes no reino de Kunatag, né? Os povos que moram lá. E eu venho até essa outra porta, ver como é que tá ela. Tipo, ela tá trancada por dentro, é isso, né? Tá trancada por dentro. Eu abro ela. Então, tem um cadeado aí por dentro. Tá meio congelado. Tá. Eu dou um golpe nele pra quebrar. Faz uma força aí. Pura. Então, o cara apelou pro vandalismo, é complicado. Cara, você dá uma porretada com a sua espada aí no cadeado, e graças a ele tá congelado, é um pouco mais fácil você quebrar. Ele se despedaça com facilidade, e a porta abre um pouquinho pro outro lado. Eu abro ela toda. Com um pouco de dificuldade, porque ela tá meio que presa, congelado muito tempo no mesmo lugar, você empurra ela assim, ela vai se arrastando na neve até que ela abre por completo. Ok. Certo. Ah, pergunto. Agora temos duas portas negras, muito bom. E eu abro completamente a outra, também. Beleza, mesma coisa, um pouco de resistência do chão, mas você abre com tranquilidade. Ok. Cara, eu tô entendendo, Zang, que eles tão querendo acordar esse bicho. É isso que... Ai, gente, você que tá tocando nele aí. Mas eu tô entendendo assim, ó, porque eu subi, tá todo mundo me apoiando, ó, mexe no pé, faz isso, faz aquilo. Eu faço uma conchinha com a mão, coloco um pouquinho de água, e eu olho pros lados aqui, enquanto eles tão indo lá, eu jogo na cara do bicho. E aí? Você entendeu o que eu fiz? Você joga a água na cara do bicho, aparentemente, não esboça uma reação. Eu desço. Eu desço e falo, bom, pessoal, acho que não tem nada aqui, não sei o que que é. Eu quero analisar essas paredes daqui pra achar uma falha que, no caso de emergência, eu consiga causar um desmoronamento só nesse corredor pra selar ele. Alô! Opa! Não parece o tipo de caverna se conseguiram fazer alguma coisa assim, pô. Eu chego na pôda do que uns corujas e de armadura, né? As cara tá nos corujas, você não perdeu muita coisa não. E eu vou voltar pra dificuldade e ganho mais. Olô! Como é que você não viu eu tacando água nesse bicho aí agora? Não, é por isso que eu fico na mão do bicho. Vai corajoso. Profecia. Profecia rolou aqui já, amigo. Já teve profecia de morte. E se eu jogar mal um dia de calor ali, será que vai? Cate-C, vai, manda. Mando, céu, velho. Cadê o balde do KFC? O Kirei sai por meio segundo e o intelecto do grupo cai, cara. Eu tô tentando. Eu tenho o set de inteligência, cara. Relaxa. Eu tô tentando. Eu acho que eu viro com carisma, cara. Pode ser bem pior, cara. E foi isso que tá escrito o barco da estátua. Você manda onde, pelo amor de Deus? Olha, olha. Olha, olha. Quando a geada abraça o trono de Skad. Eu acho que é um poder de gelo, hein? A gente tá em que estação do ano? Alguém sabe? Aqui é o inverno. Na moda tem inverno. É, basicamente, eternamente inverno. É o mal na frente que é inverno. Tem inverno? Tem inverno. Ah, isso aqui eu vou jogar um mal um dia de calor. Eu vou esquentar minha espada assim e vou, tipo, só... Mas qual que é o ataque se eu jogar mal um dos calor? Não, não vou atacar. Eu só... É só um calorzinho. Você vai jogar mal um dos calor da abraço? Como é que funciona isso? Não, não é abraço, porra. É, tipo, sei lá, é... Cara, pra você fazer um dos calor, você tem que atacar. Ai, caralho. Não tem? É o seu ataque que faz isso. Não, eu ia fazer que nem a gente fez lá na árvore. Eu só ia esquentar o ambiente. Você vai sentar a espada e ficar acendendo na frente dele. É, acho que era essa a ideia. Não, acho que não. Pronto. Agora é como um dançarino de facas flamigentes. Cara, eu voto da gente ir embora e deixar esse bicho aí e depois a gente se achar alguma coisa, não. É, isso. É o que eu acho melhor também. E agora, pra ajudar ainda, deixar a entrada aqui mais fácil. Pelo bem ou pelo mal. Ah, mas se alguém... Bom, mas essa entrada tava muito defendida, né? Uhum. É, certo. A gente entrou com mais dificuldade. Pera aí que eu tô lendo esse negócio aqui dessa charada aqui. Não é charada, cara. É um bagulho que tava escrito assim. É uma profecia. Sei lá se é profecia. Pode ter sido... Cara, pode ter sido um doidão que entrou aí e escreveu isso, cara. A gente não sabe. Um marco bêbado tá aliado aparecendo aí. É, chegou um cara aí. Mas o Humberto escreveu isso quando você tava dormindo. Já pensou, mano? Ele vai estar rindo lá de nós agora. Aham. Eu acho que foi isso que aconteceu. Quando a geada do assaltinho... Ô, Trony, lança uma geada aí. Ah, não, era o Kirei que faz isso, né? Hector, você viu que o Kirei foi lá com o resto do mundo. Você vai clicar lá também, você vai ficar aí em paradão. Você vai desbotar esse microfone pra falar com a gente. Tá bravo, eu acho. Tá bravo não, mano. Eu... o Humberto só pode. Tô natinhos. O intelecto grupa o Humberto e queria. Olha os exemplos. Meio dispensantes. Meio dispensantes. Eu diria Rogerinho do Engar. Temos aí debates. Vamos fazer que nem o Goku. Nós descansamos por acaso? Sim. Sim. Deixa eu aumentar essa vida aqui, tá errado. Vamos embora, então? Acho que ele não tá aí, não. Eu também acho que ele não tá aí, não. Tá nato? Se não falar, vai perder dois níveis. E aí, grupo? Vamos embora. O grupo já tá indo embora, eu acho. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vocês estão parando nada pra estar aqui ainda? Não, eu já saí daí, eu já decido. Eu quero... Eu encosto as portas de novo e saio. Ah, você vai fechar a luz de volta? Vou. Eu quero... Eu vou ser bem sincero. Não, não. Só encostar mesmo. Vou ser bem sincero. Eu saí com aquela cara de criança fábrica. Eu não queria, eu queria. Eu queria ver. Eu queria ver o que é isso. Eu queria ver, é. Você não saiu a espada lá na frente dele? Não, não. Eu já saí também. Eu saí com o pessoal. Ele tá sentado num trono, né, Zane? Tá sentado num trono. Tá. É. Na teoria, é só dar um sopro congelante e algo vai acontecer. Se é bom ou ruim, é só você ler o final. Lê o final que você vai ver se é bom ou ruim. É bom e ruim. É o... Mas então, você quer despedaçar o coração do cara? Ué, vai que ele... É uma metáfora de que ele vai acordar. É, eu acho que é uma metáfora de que é. Não é literalmente que vai despedaçar o coração. O trono de Skadi pode ser um bocado de coisa. O coração congelado guardião pode ser um bocado de coisa. Não, pode. Mas pelo contexto ali, tem um trono, tem um guardião, um coração congelado. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz antes agora, só pro Kirei. Pra quê? Né? Eu queria ter mais informações sobre o que era, mas não acho que a gente precise tomar alguma atitude agora. É muito bom que vocês pensaram, vocês foram até lá, debateram sobre, aí vocês saíram, então debateram de novo. Bora, bora. Bora, bora. Mas eu quero relembrar, eu só quero relembrar a profecia, uma parte. Uma parte? É, uma parte dela é importante. Trazendo consigo tanto a promessa de renovação e o resto não precisa. Mas essa parte é importante. Eu trago, outra parte, revelando uma oculta que existe nas profundezas geladas. Trazendo consigo tanto promessa de renovação e o resto que é, não importa. Eu sei se aqui tem, qual os, eu conheço, tem alguns habitantes da profundeza dessa região? Cara, as habitantes da profundeza dessa região são só os grandes. Não, tirando os anões do caos, tem algum outro ser, outro ser que habitam essas montanhas? Gigantes. E Fritz tá aqui sim, tá natos. Tem gigantes também. Ah, tô vendo que ninguém quer, então vambora. É, eu acho que foi um que fazer. A gente não sabe o que fazer também. Foi um doido que escreveu isso, Capari. É só uma estátua. é que eu tô falando que eu vou meter gelo, mesmo. Boa. Mas por que? Aí eu, eu, a questão que se, bom, alguém tem gelo que também usa gelo? Eu tenho gelo, mas aí, é complicado, né? se a ação agressiva que ele vai realizar, a gente tem que se preparar, mas... Mete gelo lá, Hector. A gente vai voltar lá, então. O cara fechou as portas tudo, mano. Eu tô com uns cachorro aqui, Cadê? Os cachorros? Tô com eles. Tô com vocês aqui, pô. Vocês estão fazendo pra dentro. Aqui, né? Tô com ele. Nós vamos ou não vamos? E aí, Hector? Por mim, vamos. Aí, ó. Vamos o quê? Despertar, tentar. Meu Deus. Eu também, eu também quero. Não é nada, não. Ninguém queria antes. Não, mas não, não, mas aí é o grupo, vocês vão pela onda dos dois, porra. Dois minutos antes. Iffrit e Ankra. Nossa, vocês estão falando sobre esse bicho ainda? Nossa, mas dois minutos depois. Vamos despertar esse bicho ainda. É porque eu não tinha lido o negócio, né? Eu entrei aqui e voou. Então vamos voltar lá e vamos perder esse bicho. Eu tava chegando na faculdade, vou entrar aqui e vamos pedir pra rolar a iniciativa. É isso aí que vai acontecer agora. É bom a gente preparar pelo menos uma forma de, se for ruim, não ter o céu que ele possa causar no mundo. Tá, a questão é, quem vai acordar? Eu acordo, sempre é. Então, já tá feito. Já tem quem vai acordar. Então, vamos voltar lá. uma coisa mentira. Nem, nem três arrependidos. A porta, Nossa, eu vou até saltirando, mano. Ei, você chega lá, o bicho mudou de posição, né, Zang? Agora tá com a outra bola. A estátua do... A estátua do... Eu consigo saber se eu explodir bomba sem alguns pontos causar nenhuma desmorada. Meu Deus do céu, você já perguntou isso? pelo amor de Deus, chega de bomba, mano. Só quero resolver esse negócio da estátua quando dormir com o processo de pesado. É, mas acho que o Zang falou que não é possível fazer aqui, né? A gente tinha perguntado isso aí, Júlio. É, acho que... Possível. Vai lá, joga, joga o Geninho. Mais um, o Zang, a gente está realmente 100% só na curiosidade, cara. Isso daqui não tem nada a ver com a Paçoca, ele está só na curiosidade. Se ele for tipo campeão, quer destruir o mundo, ele vai destruir o mundo graças a gente. Olha que maravilha. E a solteira, a gente está bonita pelo menos. Ai, morrendo. Foi, ah, foi devagar, tá? Vamos considerar o dano ali como um dano, tipo, ah, foi um beijo, vai. Foi um abraço, foi um abraço, foi um abraço. Ele é de gelo, foi um abraço. Mas é, peraí. Aí, começou. Quando você sopra o gelo na criatura, você vê que assim que o gelo encosta no corpo dela, ela sim começa a seboçar uma reação, começa a mudar de expressões. O olho dela começa a tomar não um olhar de ódio, não um olhar de combatente, é um olhar de desespero, é um olhar realmente de alguém que está preocupado com o que vai acontecer. E esse olhar, ele começa a ficar cada vez pior pra você. Quando o sopro começa a se dissipar, todos vocês veem a cara de um músculo desesperado de medo. E vocês veem que com o passar do tempo, ele vai tentando levantar e conforme ele vai descendo as escadas, ele vai estendendo a mão em direção ao Kirei, conforme ele vai se desfacendo, descendo no chão, pedaço por pedaço, até que sobra um único bloquinho no chão enquanto ele fala as últimas palavras. Não deviam. Não deviam. E aí ele some. Já era, irmão. Eu falei. E agora, amigos, vocês começam a escutar um. A caverna? Todas as paredes estão estatilhando. Ou seja, corre negado? É, amigos. Iniciativa. É, irmão, cara. Tá. O Kirei matou o gato, vamos ver se isso já está emenda. Lembrando que os lobos estão na caverna. Lembrando que o Ek está no capim. Na moral. Caralho, já estou na porra. Se não, são as consequências do meu negócio. Ah, faz parte do... da vida. A gente está vindo embora, velho. Era para ter ficado o capim. Não sobrou nada do cara. Não sobrou nenhum pergaminho, nada do seu. Hector, Ek 17. Falta do Hector, eu acho. É. Hector, falta a sua. Vem. 28. É tudo certo. Ok, Hattori. Todos vocês escutaram a caverna se desfacelando. Vocês vieram pela esquerda, também que essa porta que ela está encostada e essa porta que ela está aberta por aqui. Tá, eu vou sair por aqui, é o mais próximo que eu estou. vou usar... Aqui, aqui é como se fosse turno de combate, né? Turno de combate. Tá, então eu vou usar atletismo para ir o mais longe possível. Ok. Um. Olha lá, corre 31 aí. Quadrados? Conta como quadrados. Vai contando seus quadrados aí e eu vou ir para o Hector 3. Oh. Trágico. Vamos ver depois que a gente libertou aqui se for a Frostmaw. Polite King. Eu tenho 31 aqui, ó. Tá bom, vai lá. Onde é que tem uns cachorro? Foi isso daí, senhor. Trágico também. Caraca, que porra que tem aqui? Isso aqui era o bicho de desbrigado. Caralho. Por que ele estava aparecendo para mim? Estava escondido. É outro bicho, na verdade. Rejoga aí, rejoga aí, amigo. Ah, ele jogou o sortudo dele. Chegaçou. Ai, ai. Essas aventurias são virtuosas. Ops, aventureiro, vocês esperavam que... Aventureiro, porra. Aventureiro? Ia ser um aventureiros corajosos, caralho. Não medrosos. Sabe aquele... Tu já descobriu? Aquele negócio que o Dark Souls 2, quando você... Eu acho que em qualquer da gente, na verdade, quando você queima aquela Bonfire Asteric. E aí o jogo fala assim, você não devia ter feito isso. É no 2 só que tem. Sai só no 2? Ah, o que você dá o re-up no boss lá? É o que todos os bichos ficam mais fortes, na verdade. Ah, tá. Porque tem um negócio de jogar na Bonfire que respawn no boss. Isso, é isso mesmo. Acho que é isso. Ah, então é isso que eu estava pensando. Tipo, é um item que você joga na Bonfire e ela acende mais fog. Pode andar aí, é que é 28. E enquanto isso é um para o próximo que é, eu tirei. Quem está a um quadrado de distância de mim? Cartor. Pessoal, tudo foi embora e eu podia teleportar todo mundo. Fez uma conversa? Eu pensei nisso, só que eu... Lembrando que a conversa é livre. Olha, eu não vou falar nada não, mas eu aceito ser teleportado. Mas aí eu espero pelo menos adiar a ação para depois de mim. Daria para me mover para o lado do trono e eu levo o trono também. É, você pode subir dois quadrados para adiar a gente aos dois. O alcance longo é quanto? É... 90 metros. 90 metros. Mas daí adia a ação. 60 quadrados. Porque eu não preciso ver onde eu quero chegar. Só posso dizer essa linha reta aqui e eu quero ir até lá. Você pode ir a qualquer lugar do mapa, mano. É, praticamente. É. Então eu vou para os cachorros. Você vê que eu queria puxar a catana, corta o espaço, abre o portal e puxa o trono e o catana. Não. Você vai estrear para onde estão os cachorros. Mas ele só puxou, esse portal fica aberto ou não? Não, fica aberto. É tipo instantâneo. Pelo que eu sei aqui, cada um... Tem alguma dupla aqui dos lobos ou não? É, todos os lobos estão aí. Os seis lobos. Não, eu estou dizendo. A minha dupla é o Hector. É o Hector. A dupla que eu dei... Acho que é o Dark American. Isso, sou eu. Pelo menos tem alguém aí de cada dupla. Já manda o comando para eles retirarem. Mano, eu não sei mexer nesses bichos que não, cara. Não é você que é o comandante? Eu não sei mexer nesses bichos. Não sei nem falar lobês. Tá doida? Enfim, chegou nele. Eu já... Já vou correr, subir no meu... No terenor. E... Já vou... Meio... Ajeitando a coisa, assim. Já... Se chegar... Já saindo desparada. Enfim, encanou. Falta um... Zang, está carregando um negócio aqui para você, Zang. Você para de artice. É, ele está. A gente já está correndo. Já estamos correndo, já. Car... Está cheio de graça. Eu, o que eu faço? Sei. O que você faz? Ah, tá. Sou eu mesmo. Ah. O Dark Melequim é o último, cara. Isso. Eu queria ter radiado ação, velho. Mas, tá. Faz o seu, relaxe. Eu tenho visão aqui do... Do Kazoo? Acho que não é porque eu estou na frente da pedra aqui. Mais ou menos, que ele está atrás desses indivíduos. Ah, eu ando aqui. Aqui eu posso andar 4 quadrados, né? 1, 2, 3, 4. Eu quero... Estava aqui. É... Como é que está a situação da caverna, Zang? Ela está rachando? Está rachando. Todas as paredes e tédicas estão aqui. Está rachando. E é tudo. Até onde eu acho que ir também. Tem tudo? Não, não é mal. Não chega a ser um negócio de abrir fissura no chão. Mas ela está... As paredes e caberna estão desabendo. Ah, não, não. Sim, mas eu estou falando que aqui. Em tudo. Ela é toda. É isso. Ou só aqui. Ou só aqui. Olhando aqui esse bagulho. Existe a chance mesmo que remota isso daqui desabar? Mas isso aqui é no chão, né? Isso aí está no chão, pô. Então, mas ele desabar e quebrar para a direita aqui? E enterrar essa passagem? Ah, deu ideia. É um ponto de bloquear a passagem inteira. Pode, tipo, causar um incômodo, mas... Ah, mas eu acho que eu tenho um atletismo bom, pô. Qualquer coisa eu passo por cima. É, você tem, mas olha o Darkmare aqui, onde é que ele está lá. Ah, mas ele não sabe. Se cair, ele não vai saber. Então, eu vou usar um atletismo. E eu vou voltar. Dezessete quadrados, eu vou voltar até aqui, Zang. Eu venho até aqui para poder ter uma visão do Héctor, mais ou menos, né? Quando ele passar. E daqui eu também consigo na minha... Aqui está claro, né? Sim. Tá, eu consigo ver aqui, consigo ver aqui. Tá, eu vou ficar aqui por enquanto. Darkmare King. Atletismo, não. Dezenove, pode andar. Beleza. Ok. Deixa eu ver aqui o próximo. Deixa eu rolar um negocinho aqui. E... Ok. Hattori e Cartorex. Vocês que estão mais perto dessa região aí. Vocês veem, dessa parte aqui, dessa parede que está rachando. Um braço sai assim, pra fora. E depois sai outro. Explodindo a parede da caverna. E sai o corpo inteiro. Revelando... Uma criaturinha dessa daqui. Tá porra. Caralho. Tá invisível. Peraí. Aí. De gelo também? De gelo. O gigante de gelo sai das montanhas. Das cavernas. Em direção a vocês. E ele dá... Beleza. Uma mãozada. Pegando um desse negócio de gelo. E arremessa em você, Hattori. Certo. Beleza. É, gente. Isso aí, né? Faz pra mim, por aí, também, já que não é um negócio pequeno. Refressos. Vamos lá, né? Eu quero que ele rejogue sangue. Ah, eu até esperei pra falar. Eu falei que eu tinha que estar ali perto, cara. Eu sou o suporte, velho. Toma! Hattori, você toma o dano ainda, assim. Mas você consegue evitar de ser jogado pra trás. Você consegue, no último segundo, equilibrar seu corpo pra evitar de se arremessar na parede. Desmagado com essa pele. Mas eu senti o impacto dela. Beleza. É... E agora... Hattori, eu sou. Eu vou usar... Ele não tá adjacente comigo, não, né? Ele jogou um bagulho em mim, né? Ele tá ali onde ele tá, pô. Ah, tá. Ele saiu da camara, pegou esses bagulho de gelo aqui e jogou em você. Ele tem esse machadão? Ele tem o machadão de gelo. Trágico. Caralho, pior que se eu fugir, mano. Eu vou deixar os outros pra trás, velho. Não vai ser justo. Corre, cara. Corre. Eu vejo que ele tá naquela dúvida dele. Só corre, mano. Tá, eu vou... Depois dessa pancada mesmo... Não precisa. Não precisa, foda. Acabou de levar 30 de dano. 24 de dano, cara. Só mais, mano. Eu vou usar atletismo pra fugir de novo. Eu vou em direção aos lobos lá. Com o trono. Ô, merequim. Hum. Olha que prágico a nossa iniciativa ali. Monstros. Cartor aqui, merequim. Aí é foda, né? Vai ser isso daí. Então, né? É isso que eu tava olhando nesse 21 aí. Hector. Todo mundo corre, negando. É legal. Aí foi por cima do cadáver do bicho. Nojento. Depois dessa visão aqui... Acho que ele nem viu. Que ele passou por cima. Ele passa por mim ali, Zang. Eu falo, vai preparando os cachorros. Irei. Servo nas canelas nesses cachorros aí, cara. Os cachorros tão amarrados. Como tá a situação deles? Cara, eu acho que vocês soltaram ele pelo menos o terminal pra descansar, imagina. Sim. Pim. É, eu falei que a gente tava arrumando isso. O cara, ele vai deitando. Eles não tão amarrados, então. Beleza. Se vocês já estão amarrados, eu vou dar o comando pra eles vazarem pra lá fora. Tá, o Truni falou que ela amarrou eles no turno dele. Aí, então, eles estão amarrados. Então, eu vou dar uma ordem pra eles caem fora. Vou dar uma subiu pra eles... Ir pra lá fora. Faz só uma dessa inventa aí pra ver se... Tá bom. Beleza. Que vocês entendem a sua ordem. Eles estão aí onde o Kireita. É, na sua cena. Beleza. Eles entendem praticamente todos aí o que é pra eles vazarem. Às vezes porque o instinto deus já tá gritando. É por isso que os bichos saem da parede ali. E depois que você dá o sinal, eles vão pra fora da caverna e ali, são a gente esperando. É, eu tava em cima do Taranol com a gente amarrado. Sim. Isso foi ação. Eu já tava junto já. Faz só os movimentos aí, basicamente. Você pode gastar padrão pra andar assim. Cara, eu vou ficar próximo do Cartoon aqui, porque eu tenho a habilidade... Se der muita meta, eu consigo tirar todo mundo aqui, então eu vou ficar próximo de todo mundo. Tá bom. A ação pra ficar próximo. Você é da quantidade pra ganhar não? Seis? É nove normalmente, mas eu vou gastar... E o que eu vou ganhar mais três? Seis. Tá. O Tony tá lá fora, então eu acho que não vai fazer nada, né? Não, eu só... Só vou perguntar, o que que tá acontecendo? Se eu não tenho a borrada. Cara, a gigante de gelo caiu, saiu da parede. Vocês veem o bichão, ele vem andando com o seu machadão, tá aquele... Sabe aquelas giradinhas ajeitadas na mão do machado? Ele agiu o machado nas duas mãos, você dá uma giradinha. Ele anda... Um, dois... Tomei. Ah, não. Tá aqui, não. Você pode acertar ele, que ele tá no alcance. Cara, eu vou... Eu vou usar o meu piqueiro, brabíssimo, gastar um de mana. Dá uma picada no saco dele. Dá um de prensa e vê qual ele bate, tá? E vou tentar afastar ele com a minha alabarda. Imagina se fosse a alabarda antiga, que tinha bombos, contar bicho maior. Ok. Você acerta a pancada. Acertou. Bateram aí, 11 de dano do bicho. E antes de você finalizar o golpe, você escuta, dessa vez vindo dessa parte da caverna, aqui o mesmo barulho. Ai, meu Deus. E sai... O que vocês imaginam seja outro desse. Que curioso que eu faço nessa caverna mesmo. Calma, aqui ainda tem um golpezinho dele. Ele levanta o machado mais alto que ele consegue no teto da caverna. E ele desce numa vertical em cima de você, carpeiro aqui. Tomara que bata no teto. Eu confio. Nem doeu. Errou. Errou. Então passa o ataque assim, fica zunindo aí. Errou por quanto? Só tô na rápida. Errou por 2. Tá. Eu passo o ataque zunindo ali, mas ele meio que desajeita na hora dele. Desceu o machado, ele acaba acertando a pontinha ali numa parte do teto da caverna. E desequilibra um pouco o movimento. E o machado cai aqui e acerta essa parte do gelo aqui, explodindo o gelo em pedacinhos. A caverna ficou mais abalada. Mas com certeza ele ouviu aquele fio da navalha. Depois que ele faz esse ataque, ele mais uma vez bate com o machado. Dessa vez ele bate pra cima. Dois hits, velho. Caralho, mano. Errou de novo. Mais uma vez ele gira o machado, talvez pelo desequilibrio que ele tava. Ele acerta essa lateral da caverna aqui, explodindo cacos de gelo na cabeça de vocês. Pela glória, né? Porque já ia mais da metade da vida nessa porra aí. Caralho, já dá pra ver que é o gigante bêbado mesmo, né? O svaio bêbado. Cara, eu... É você. Eu levo esses ataques, esses dois ataques, eu olho pro Krey e falo, Krey, puxa o merequim. Dá pra passar por aqui, Zang? Uma pouca dificuldade, mas é. Com sustento é difícil aí. Tá, eu tenho visão do merequim? Ainda não. Eu adio o turno. Tá depois de quem? Só tem o Dark Merequim. Tá depois do merequim. Tá. Dark Merequim. Cê tá vendo essa criada imensa? Diagonal é um quadrado, né? Fica em paz, pode dar normal. Tá, então venho pra cá. E vou dar um Crux Divino com 4PM nele. Bota em fugir, para de bater esse bicho. Ok. Ok. Divino, 26. É, 2K de dano, filho. É pra matar. Ele não tem 2K de vida. 2K de dano, cara. E 2K de dano, cara. E 2K de dano, cara. É. Mano, o merequim, olhando assim, ele quer ir pra porrada com o bicho mesmo? Você acerta a cruz nas peças dele, mas o bicho resiste à condição de ficar cego, pra ele nem viu a luz praticamente em causa do tamanho. Sem problema. Sem causa do dano. Rato. Agora sou eu. Não, sou eu, sou eu. Rato. Eu vou... Putz, o cara foi pra porrada, mano. Eu não tenho abertura pra ir embora aqui, velho. Não, o Kirei vai pegar você. Eu acho. Talvez. Cê consegue, Kirei? Consigo. É, cê consegue se conversar. Cê consegue chegar até ele e teleportar ele agora? Consigo. No outro, eu consigo. E o Hector? Não, o Hector vai correr e pegar os cachorros, né, Hector? O cachorro já saiu. Consigo que os cachorros já foram embora. O cachorro já saiu. É, o Hector já saiu já. Tá lá fora. Tô procurando com vocês agora. Você consegue tirar ele, certeza? Consegue tirar ele, certeza. Tá, Zang, eu vou fazer o seguinte, eu vou... Eu acho que a gente mata. Mata! Não é melhor vocês... Ah, é, eu tô fora. Eu vou usar Inspirar Glória no Kirei. Tá. Ele ganha mais uma ação padrão aí no próximo. Eu vou usar... Eu vou usar o Gritar Ordens, dando um bônus de 5. Eu vou lá pra fora. Eu vou correr lá pra fora, eu vou correr lá pra fora, Thanatos. Porque eu acho que os cachorros estão fora já. Eles tiraram os cachorros daqui. Ele já foi todo mundo pra fora. Eu já arrumei. Com que nem o comando. Eu já tava em cima da roça. Eu tô dando mais 5 de teste pra vocês dois e também pro Thanatos, que tá do lado. Aqui, ó. Todo mundo que tá em volta de mim, aqui nessa região, né? No Gritar Ordens. Tá ganhando mais 5 nos testes. E eu vou tentar usar o Atletismo pra chegar lá fora. Pra meter o Vasari. O Atletismo é completo. Mas tudo que eu fiz aqui é... Fica aí que eu consegui tirar todo mundo. Fiz uns casos. É mana? Fica aí. Fica aí. É habilidade. É, acho que é só o DFT, né? Pode ficar aí, Cartão. Eu vou tirar todo mundo. Você quer tirar daqui? Consigo. Até o Hector? Sim, consigo. Caralho, o cara é um monstro, mano. Eu já pensei no que ele vai fazer. Tá, eu vou... Eu vou confiar, então. Cara, eu... Então, já que ele falou que ele vai conseguir tirar... Eu vou atacar o bicho, Zang. Tá bom. Vou dar um ataque pesado nele. Vou aproveitar que provavelmente o bicho tá aí... Vamos logo pensar que ele tá com as engrenagenzinhas de gelo dele tudo quebrada. Eu vou dar ali uma pauladona na perna dele aí, pra ele ajoelhar. Mas antes disso, eu vou usar, obviamente, a finta aprimorada. Teste reflexo contra meu teste de enganação. Se ele ganhar SP, vai ser difícil. É, ele deve ter muita fortitude e vontade, mas... Fiquei com isso. Nossa. Muito bom. Nossa. Tá com menos 5 de CA. Disse A. E vou tentar derrubar ele então no ataque pesado. Aqui. Ele tem que jogar um teste de manobra de luta. Se eu acertei, né? Uh! Cara, você pega a sua alabarda, bate ali na... Esqueci, esqueci qual que é o nome da parte de trás do joelho. Parte de trás do joelho. Você bate na parte de trás do joelho com a sua alabarda. E faz um rasgo ali na pele gélida dele. Força o empilhante do seu joelho com a perna pra frente, assim, alta de trás. Alguém, porado no chão. E agora ele tá ali sentado praticamente. Esse foi o meu turno. A torre tá lá fora, deixa eu fazer nada. Então agora é o Héctor. Só fica aí, pelo amor de Deus, velho. Eu já entendi o que eu... Eu já tinha uma assim mesmo, uma jogada. Encosta no... O que que irei ali, né? Ele tá perguntando... É pra mim ficar aqui onde eu tô? Ou você fica aí ou se aproxima do Cartoon? Só não pode sair do... Desse alcance. Ninguém solta a mão de ninguém. É sobre isso. Manas. E aí? Ele já andou. Agora? Agora faz uma ação que você quiser e eu tiro todo mundo aqui. Reza? Pode. Mandou um som na guitarra, né? E o Chorar é ação livre também. Ok. Então a gente tá com mais seis aí. Você tá com mais seis dos testes aí, ó. Ataque de oportunidade só é quando sai da zona de ameaça, certo? Isso. Exatamente. Eu vou... Ação de movimento. Chegar ao lado do... Merequim. Boa. Com a primeira ação eu vou teleportar pro lado dos dois junto com o Merequim. E depois com a segunda ação eu vou teleportar todo mundo pra fora. Enrola. Você chega até o Merequim, teleporta pra trás, quando você olha pra cima, quando você aparece do lado, você vê um bloco de gelo da caverna vindo em cima de vocês, o bloco vai esmagar todo mundo e vocês aparecem lá fora da caverna. Boa. Boa. E aí quando vocês olham pra trás, lá fora, todo mundo, a caverna começa a ficar caindo a mão inteira lá. E você sai com o tomaronho de Gui, vocês acreditam que sejam os gigantes, saindo ali dos escondros, pra fora. Ah. Não, a gente vai montar. Cara, a gente vai pedir que a gente nem passou a Isa ainda. Essa pica não é nossa, velho. Vamos embora da escondria. Sabe o que é engraçado? É que isso tudo só aconteceu porque vocês ficaram perturbando o caótico e o curioso. Aí falaram, não, vamos lá. Caótico e curioso. Faz parte da aventura. Agora, faz aí o segundo mapa. Faz o é, velho. Não vai ter o segundo mapa pra eles correndo atrás da gente e tudo mais? Cara, não tem mapa de corrida, mas vai acontecer. Não, não vai acontecer não. A gente vai morar. Não, a gente tá voando. Ah, uma batalha no lado. Deixa esses lobos aí. Agora que vai testar esses lobos. Não, não. Eles estão presos lá. Pare. Zang, tem uma caverna em cima deles. Zang, nem venha. Calma, amiguinho. Você esqueceu a caverna toda? Ah, é verdade. Tem uma profecia inteira, né? É, vixi. Vai ser o dragão, tá? Bom, aí a gente tem o dragão de gelo contra o dragão de fogo. Acho que... Aí os dois se unem pra bater dali e depois se brigam sozinhos. É, daí é ruim, né? E daí não foi tão legal, não. Ok, meus caros. Hora da fuga. Hora da fuga. E agora? Deixa eu ver o meu bagulho aqui, peraí. Estamos na mesma cena, Zang? Cara, não. Cenas diferentes. Então agora em outro mapa, cena diferente. A gente tá na fuga 1, aguentar na fuga 2. E o mapa apenas com referência, porque essa parte vai ser mais narrativa e visual. Mas só pra vocês verem que vocês estão aí na carreira de montanhas, direção da cidade, tá? Errei. Quando vocês saem lá fora, vocês realmente já estão se seguindo do lobo, assim, vai, 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 vai. Indo com tudo pra chegar mais rápido na cidade em vocês. Cara, quando vocês dão o primeiro pinote, vocês olham assim no horizonte, mas a esquerda de vocês, na carreira de montanha que vocês vieram, pra chegar nessa caverna, né? Vocês veem uma criatura, assim, não tão grande quanto os gigantes. Mas que lembra um pouco a descrição das coisas que vocês investigaram na penúltima sessão do guerreiro gênero que vocês investigaram e souberam sobre. Ah, tá. Foi a penúltima. Vocês veem essa criatura e ela vem andando, assim, a passos, assim, lentos, sem pressa nenhum, bem determinado do futuro mesmo. E, cara, quando ele vê vocês saindo da caverna, ele carrega um coelho, um machado, um machado grande, considerávelmente grande. Ele levanta esse machado no alto e dá uma girada pra cima dele. A cada girada que ele dá, vocês veem que ele vai fazendo como se fosse um vórtulo de vigilo. E depois ele levanta esse martelo pra cima e vocês veem que a montanha do lado de vocês, elas simplesmente descolam a parte. Que porra é essa? O cara tá com a montanha ali. Começando a deslizar pra cima de vocês. Agora, quem está pilotando cada lobo? Eu tô pilotando. É, eu tô com o Troner. Ele tá pilotando o nosso. Eu tô com medo. Deu de bom. Fecha a destramenta dos pilotos aí, por favor. Ai, meu Deus. Eu tenho, Héctor. Eu tenho poção de mana. Se prepara, viu? Que agora vai começar a descer as setinhas aqui no tabletop. Vai, fica desfiando. Pode rerolar esse adestramento aí, amigo. Tu é doido, amigo. Nem vou brigar com o negócio desse. É o Karma, não esquece que isso aqui não tem que vir nada pra... Karma. Mano, sei o mesmo. Tá faltando... Deu mesmo. O Ekpor. Ele tá com o outro tamanho do que tá fazendo. Amigo, essa é a coisa. Vai ser loucura. Vai ser pedra de rio voando, a gente morrendo. É, amigo. Ah, vai ser ruim a gente chegar na cidade e ter que explicar um bagulho aí, né? A gente não explica. Simplesmente. Boa sorte. Quem disse que a gente ia explicar? Chega lá e fala então, pessoal. Ok. Beleza, todos vocês vão ter dificuldade de plantar os lobos nesse caos todo. Só que tem um outro fator também, né? Que vocês já estão entendendo que a gente quer fazer também. Eu preciso de fortitude de todo mundo. Aí é isso, hein? O cara vai ter de fortitude todo dia pra criar anemic, então é complicado jogar de base. Fortitude. Pô, anemic tá foda, veja. Vamos ver. Certo, certo, certo. Acho que falta ninguém. Aparentemente, não. Ok, todo mundo tá safe. Por hora. Vocês dão o primeiro pinote dessa corrida toda pra vocês. E vocês veem lá do topo da montanha diversas pedras vindo na direção de vocês. Diversos tapinhos meio diferentes. Uma perda a outra. Vocês querem só zumbir dela no ar cortando. Como se fosse um morteiro vindo na direção de vocês. Pra vocês parece que a própria montanha tá atacando vocês. Vocês não veem da onde tá vindo a pedra. Elas simplesmente estão vindo. E agora, amigos, reflexo dos pilotos. A gente invocou um demônio com um soprinho de doze de dano, cara. O dano não é importante, o efeito que ele causa. É mais reflexo que pilotagem, mas... Você não mentiu, é uma dúvida. Uh, cariano. Não pode que elas ficassem inteiras como uma criatura, os dois bi, os dois lobos. Aparentemente. Não tem que resolver esse reflexo na base da magia, é isso. O nosso dezessete e dezesseis é foda, né? Não, rerola só um. Eu me viro com magia aqui. Em relação, vou teleportar a carroça lá pra frente. Carroça. Caralho. Você não pode ajudar, né? Do lado dele, lá, não posso. É top. Eu vou ser ajudado com o piloto, né? Cara, pois então, tô pensando se eu rejogar. Você quer rejogar isso daí, Matheus? Mano, tá tranquilo. Meu Deus, perdemos o Matheus. Eu confio em você, mano. Eu confio em você, vamos que vamos. Tá, então eu posso narrar. Pode, mano. Ok. Hector, você vê uma pedra assim, completamente grande, quase um tamanho Trenóvila na direção do seu. Lá você consegue puxar e rapidamente desviar do caminho dela, ela acerta essa lateral. Tirei, você também vê duas pedras que provavelmente matariam os lobos se tivessem caído em cima deles. Ela vem na direção de você e você pega todo o Trenóvila, a estrutura e os bichos e teleporta pra uma região mais à frente, avançada da pedra. Troni, você não foi tão rápido. Essa pedra, ela vai endereçada com nome, CPF e Google na direção de vocês, mano. É a bala do... Tá acertando você e... Uh... Tá a pô... Como é que resolve isso agora, amigo? Ai, papai... Quem que eu soltou? É, meu filho. Uh... É um... É um... Eu não tenho nem direito de fazer um reflexo de me jogar da forra do Trenóvila. Você quer se jogar pra fora do Trenóvila? Oxi, eu não tive nem a chance de jogar um reflexo de me jogar o Trenóvila. Você quer realmente jogar pra fora do Trenóvila? Não, foi só um exemplo, porra. Eu não posso, eu não tenho uma... Eu acho que você pode levar 40 instantes de dano. Ai, caralho. O Zang não vai matar os lobos, eu tenho certeza disso, mas vocês é outra história. Enfim, então vocês levam pra casa assim, o dano maravilhoso de 47. A pôde vocês. Felizmente, como o Trenóvila prometeu, o Trenóvila é muito resistente. Mas vocês... Nem tanto. É gelo? Plano de gelo? Não, é pedra de montanha. É, confusão. É, confusão. Ah, então eu só... Só tomo... Gente, só avisando que eu tô na merda, viu? É... Não tem poção de cura? Eu posso usar, pelo menos, a poção de cura no meu turno, ou não sei? Se você tá no Trenóvila, quem tá pilotando é o... É, então, é. Mas eu não tive reação de nada, eu só tive a petrada. Tá, eu vou tomar uma poção aqui. Calma. Passa uma sessão tão tranquila hoje, você tá ligado? Que tranquilo, rapaz. Tem que ter emoção. É, tá bom. É... Eu jogo RPG pra ter emoção, minha vida. Tô parado aqui em casa, tem que correr com o personagem. Vou jogar o dado aqui, tá? Da cura aqui, rapidinho. Tá bom. Ahn... Zang, eu quero ativar no meu Trenóvila, já que ele é classificado como uma criatura. Inteiro. Jogar voo no meu Trenóvila. Meu Deus, dá pra virar Papai Noel, mano. Por que você tá usando um de quatro só? Porque é uma poção que eu tenho. Eu tenho duas, na verdade. Eu posso... Isso é a ciência de mana. Poção é... Ah, é verdade. Eu li errado, perdão. É, perdão. Poção de cura é pra você ter umas de quatro e de oito. É, quatro e de oito. É, quatro e de oito. É, perdão. Eu lembro que eu ia precisar isso. A primeira vez que eu tinha uso em combate é pra usar agora. Quatro de oito mais quatro. Eu posso usar duas ou cada uma é uma ação, Zang? Eu tenho duas, né? Não, parece que eu fosse só uma batalha. Então cada poção é uma ação de movimento pra tomar. Tá, então é uma só. Ok. Tá. Eu... Acho que tem mais dois aí. Mais quatro. Trinta e dois. Trinta e dois. Ainda bem que esse aqui não é um regiment nomado do... O Héctor. O Héctor, eu só tô vendo uma coisa aqui, ó. O cara lá da frente teleportou pra frente. O outro virou o Harry Potter aqui agora. Vai voar. E a gente. Vamos fazer o quê? Coloca a série de mana aqui pra mim, por favor. Eu dou uma essência de mana. Uma poção de mana. Dois de quatro. Eu... Minuto. Hato... Assume o... Aqui o... Alihano. Claro, claro. Eu tô pensando nesses lobos. Deve estar pensando. Não tô entendendo nem nada o que tá acontecendo. Calma. E eu troco o piloto pro Hatole. E eu fico atrás. Vendo se vier uma... Uma outra pedra na nossa direção. Quero... Ficar preparado. Ok. Com o escudo numa mão. Em posição. Dessa vez... Oxi, peraí aqui. Esse botou nada. Dessa vez... Vocês... Tanto que estão mais a frente quanto que estão mais atrás. Vocês notam que na frente de onde vocês estão no caminho. Começa a se formar como se fosse um turbilhão ali de neve. Isso é o maior que o cara fez lá atrás. Quando ele tava dentro do martelo. Só que, cara. Quando sobe tudo de uma vez a neve. Você conseguiu realmente fazer uma parede de gelo tão grossa. Há diversos flocos de neve formando uma imagem. Essa imagem. Vocês visualizam. Pra que a gente vê melhor. Isso é magia, né? Ô, Zang. Enquanto... Isso aí foi visível pra todo mundo, né? Sim. Eu quero... Que meio que... Tentar... Limitar aqueles ruivos. Aqui, ó. Chamando o nome dos cachorros. Tipo, agora eu não vou saber, mas eu... Os roupinzinhos deles. E fazer um barulho que tipo... Pra que eles apertem realmente... Ou aperta o passo, a gente morre. E incentivar os nichos. Esse que eu sabe. Na base da pressão. Os cachorros é tudo da pressão. Vocês veem, depois que a imagem tem formado esses flocos. Uma... Um rosto, né? Um elmo. Dessa criatura aqui. Gigantesco na frente das carroças, assim. Uma risada maleta, assim. Boa. Hahahaha. Isso é magia, Zang. Tá, claramente é uma magia. E essa magia, ela tem nome. É, ou da múmia lá? Vai ter que reduzir a montanha de vontade que eu quis. Se for magia, é counter spell. É, eu também tenho... Eu também tenho habilidade pra counterar isso aí. Versão nerfada. Hahahaha. Quando tem counter spell, tá nerfada. Hahahaha. Hahahaha. E, pra não ficar atoririzado, a gente já... Já, filhão. Hahahaha. Essa aí faz tirar magia que tem duração, né? Hahahaha. Não pode ser feita em magia de instantânea. Mas eu tenho contra magia aprimorada, que permite que eu faça uma reação. E eu posso dar em magia instantânea, mas eu tenho que ver conjurador. Como eu não tenho conjurador, então eu não posso nem dar. Não entendi nada. Não vai ter medo. Tipo, se tivesse um conjurador, eu ia dar um counter spell nele. Você ia rolar um teste de vantagem ao arcanismo e eu ia rolar um de arcanismo. Ah sim, né? Você tava vendo só o efeito da magia. Então eu não posso. É, o meu também não. O meu é só pra magia de dentro. Vou poder rolar um teste de vontade e ir pra caçar. Então é teste de? Vontade? Vontade. Tô cagado. Ah, o... quem que tá pilotando do Kiren lá? Acho que é o Dark American. Quem que tá pilotando do Kiren? Eu sei que tô pilotando. É você? É o Kiren, é o Kiren. Cara, então... Ah, o Kiren tá pilotando. É... Ah, eu quero que ele rejogue. Tranquilo, mano. Tranquilo. Ahn... Eu também vou fazer pra não ficar assustado e ficar preparado pra assistir o que tiver vindo. Eu quero que o Hector rejogue também. Vô... Vou gastar. Puta merda, não posso fazer nada agora. É, Hector, pode rejogar, hein. Vinte e estrelas, hein. Tô... Não sei quando, amigos. Nem te conto, minha mana. Ah, ô... Zang, só pra... Boa! Cara, bravo. Tá mais assustador, velho. Vou gastar 3 frames pra garantir um 10 mudado, somar mais 6. Mais uma vontade. Eu tenho essa habilidade aqui, ó. Mais uma vontade. Eu tenho essa habilidade aqui, ó. É... Emônia fez de medo... Mágico ou não. Tá bom. Eu... Não é afetado. Vamos atrás. Essa é a hora que o player puxa qualquer coisa da Fiji. Falta... Falta... O Hector jogar. Ah, vontade, né. Peraí. Eu gastei isso, por isso. Só o necessário. Só o necessário. Pra garantir o... Pra passar. Glória a Deus que você reduziu. É. Esse bicho eu pontei antes de começar a ver falta. Não tinha nem como passar. Eu acho que... Eu segui o livro lá, mano. Aquele livro lá não ficou, meu amigo. Em 2007, ó. Eu... Pato aí com... Dark Merekin Montai. Mágico é bom. Ok, aí sai todo mundo, né. Tem o melhor do Hector aqui, o Dark Merekin... O Hector... Vocês três passaram, então eu não vou assistir ele. O Hector é ruim. Então só o... Tirei... E... E... O pior que eu já... O pior que eu já sofri essa habilidade antes e esqueci dessa habilidade minha. Aí eu fiquei lá aterrorizado. Foi lá nos ratos lá. Você não jogou o seu teste, o Hector? Eu... Gastei... O Hector. Finalmente com 10 mais 3. Somei mais 5 pela ingenuosidade. Então danizando... 20... 20... 7. 20... 20... Ué... Se você tá apavorado... É, só pra não ficar apavorado que eu tô atrás em posição de alta pedra. Agora não sei o que eu tenho mais medo do gigante ou da pedra. Dark Merekin... Você que passou no teste... Você percebe... Que seu parceiro de Trenor... Cara... Ele praticamente soltou o aparato... Soltou! Tá levemente desgovernado. Faz pra mim um teste de reflexo pra você pegar o negócio antes que ele desgoverno total, velho. Ai, papai... Ah, não. Ah, tá. Não! Que isso? É o Hector. Qualquer coisa... Manda a foto na cabeça dele segurar. Ah... A gente já tá lá na frente, amigo. Ah, pera. Sou eu? É... Não, não. É... 29. Reflexos... 29. 34. É porque tá com um bônus que tá errado aqui. Ah, tá tranquilo. Beleza. Dark Merekin... Você vê que seu parceiro larga as rédias assim... Na hora você já puxa ele quase um segundo antes dos loupos... E diretamente correr de topo a montanha... E ver o que tá acontecendo... E você retoma ali a trilha em direção à cidade. E vocês ficam nessa corrida por mais um tempo... A figura não aparece mais... Mas vocês escutam uma voz... É... Vinda como se fosse assim... Um vento soprando... É... Nas redondezas. Um vento meio na montanha. Como se fosse um eco. E ela vai... Escrevendo pra vocês uma profecia também, parece. E ela fala... Sobre um eterno inverno... Um período que... Duraria... Anos e anos de inverno... Onde irmãos e irmãs... Matariam uns aos outros... Os gigantes desceriam das colinas... E assim... O Ragnarok daria início. A gente startou o Ragnarok. Boa! Ae galera! O caos não vai matar não, velho. Mas Ragnarok a gente não tem certeza. É... Matar o mal com o mal, né? É que eu acho que é melhor a gente criar uns personagens, né? Monge, arqueiro... Então... Pensei nisso aí... Fazer os aprendizes aqui, já. Ok... Era meio do canoico... Lembrando que o Ragnarok começa com a... A convergência de dimensões... Onde aparece toda a galera que tava longe... Enfim... Dessa vez... Vocês seguem sem problemas... Parece que eu acho que antes... Se eles não conseguiram ainda chegar... Se eles não, depois que vocês deram... Então o resto da viagem parece ser tranquilo... E conforme vocês vão no pinote ainda, né? Os lobos já tão assim... Quase no limite... Correndo o dia inteiro... Das coisas que estavam passando... Vocês podem escolher agora... Se vocês param pra descansar... Ou se vocês forçam os lobos mais... Do que eles aguentariam... Ah, pra boa ideia... A gente começou o bagulho da discussão do mundo, cara... Sevo nas canelas nesses cachorros aí, né? Vamos fazer o nosso aqui... Seu povo quer um peido... É... A gente só animou mais uma discussão do mundo... A adrenalina que eles estão aí... Acho que eles nem tão pensando em casar... Cara, é aquela velha história, né? Você às vezes tem que destruir um planeta... Pra conter um bagulho, né? Então... Frases de... Interminados de 40k, isso aí... É... Essas frases aí... Parecendo... Eu só quero ver... Eu só quero ver... Eu só quero ver o... Como que os demônios vão lidar com esse negócio aí agora... Agora... O problema é deles... Eles tão querendo... Vamos deixar eles se matarem... É mesmo... Vamos deixar eles se matarem, pô... Rapaz... A gente pegou um... 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 Um bicho... Pra lutar com outro bicho... No fim das contas, a gente vai ficar assistindo de longe... É... 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 Essa mesa já faz mais... Um ano, mas... Vou dar um... Um insight pra vocês aqui... Vamo fazer pra mim... Um teste aí... Pra ver se vocês estão atentos na parada... Eu quero uma... Pode ser... Deixa eu ver... Pode ser sabedoria puro, vai... Depende... Eu queria entrar nessa época... O pessoal estava nessa época... Se não... O meu pior atributo... Todo mundo... Nossa... Literalmente... Todo mundo tava... Pode não estar com o jogador... Mas pode... Já existiu um personagem... Que sabe que tava acontecendo... Sabedoria... Mais zero... Vai ser incrível esse teste... Nossa, mano... Isso explica muita coisa que tá acontecendo... Meu Deus do céu, cara... Ninguém sabe... Nem alienados, mano... Só os... E... Não pode ser essa palavra... Sim... Agora eu vou tentar... Para a estátua... Ok, gente... Eu ia tentar ajudar vocês... Falta alguém... Hector? Hector? Abre aí, mano... Tira o vídeo, por favor... Qualquer coisa manda o Humberto jogar também... É... Pergunta pro Humberto... Pera, perdão... Desculpa... É porque vocês me chamaram antes... É... Foi que eu... Já com sabedoria aí... Sabedoria... Pra ver se a gente sabe se deu merda demais... Ou um pouco... Ah... Pra gente lembrar alguma coisa específica aí... Eu não lembro de nada, amigo... Eu lembro daquele cara... Bom... Eu lembro dos caras... Acima de tudo... Tá bom... Hector... Você é o único que ligou os pontos... Na melhor forma possível... Com os acontecimentos... Do mundo... Desde que você... Se lidar com a consciência... Com o mercador... Conhecendo histórias... De aqui e ali... Essa profecia que você contou agora... Do Hagnarok... Ela fala de fato... Do... Do eterno inverno... Que aconteceria... Pra dar início a tudo... E assim... Você pode... Não pode deixar de fazer a ligação... Com o que tá acontecendo... Do começo de tudo que aconteceu nesse mundo... Que foi o que aconteceu no reino de Kuratag... Que foi o início de um inverno... Numa região que não existia... Inverno eterno... Em toda a região... Então... A parte dos gigantes agora... É como se vocês tivessem desencadeado... A segunda parte do Hagnarok... Não a primeira... Então... Tecnicamente... Tecnicamente... Não é um outro... Barra... É só a continuação... Do que já tinha sido anunciado... Basicamente... É como se fosse o dominó... Vocês tinham o primeiro dominó... Caiu... Vocês empurraram o segundo... Tum... Bom terceiro agora... Então... A gente não foi os únicos burros... Não é? Mas teve... Mais anteriores... Olha Zang... Eu posso te falar uma coisa... Cara... Se depender da gente... Até metade do ano... A gente acaba com essa mesa... A fecha do Fenrir... Do Fenrir... Do Fenrir... Do Fenrir... Dos fios também... Pra comer o sol... A lua também... O ratinho... Ok... É... É... Vocês já estavam vendo a cidade... A alta distância... É algumas horas... É... Então é uma força... Vamos continuar... Vamos... Ok... Mas ainda assim... Eu vou precisar agora... Que isso faça fortitude... Porque o frio continua... Final de volta... Tá mesmo... Cara... E nem caça adrenalina toda... Não dá uma esquentadinha não? Haha... Seu ideia... Seu ideia... Vamos ver fortitude... Já vai o anêmico de novo... Ah mano... Tá louco... Acho que eu tô com frio... Eu acho que eu tô com frio... Vamo lá no monte de marma... Hahaha... É que eu sou japonês... Eu tenho aqueles bigodinhos... Tá ligado? É... Barba falhada... Falta... Cresce... O... O que... Tem todo aquele pelo... Mas a fortitude... Não tá aí não... Hector... Falta a sua fortitude... Adeliz... Beleza... Só então... O Hattori... Tirou 11 ali... Vai levar pra casa aí... O total de... 4 de dano de frio... Essa brincadeira aí... O... É que misturou a tremedeira do frio... Com a tremedeira da pedrada... Aí eu tô... Fui em choque... Tá aí... Escazou 11 já... Tinha uma perna nas costas... Aí caiu rasgando... Ok... Vocês... Depois de mais algumas horas aí... Os lobos assim... Já confegantes... Eles diminuíram muito o passo... Nas últimas chegadas da... Da cidade... Mas vocês finalmente... Chegam na região ali... Dos arredores de Plurby... Que eu vou mostrar pra vocês agora... O mapa da cidade... Pra vocês se apontuarem... E aí... Vocês tão vindo da parte de cima desse mapa... Que vai aparecer... Na próxima cidade... O que vamos fazer é o merda... Vamos constatar as merdas... Vocês tão muito ligados... Acho que melhor a gente nem falar nada... Talvez os dois... Margem de cima... Essa parte mais... Sem celular congelado... Essa parte da direita... Vocês veem essa grande cidade de Plurby... Com suas muralhas grossas... Uma arquitetura aí... Meio... Russa... Medieval... Imaginem assim... Mais ou menos... As estruturas de muralhas... É bonito... É bonito né... O local né... Parece ser bonito... Não chega a ser... Assim... Uma coisa... Nossa... Luxuosa... Mas... Organizadinho... E o que chama a atenção de vocês... Mesmo do lado de fora da muralha... É... Com certeza... A fortaleza aí... Que vocês conseguem ver... O topo dela... Pelo lado de fora da muralha mesmo... Ele é um lugar que tem... Um tchau... E vocês chegam aqui... Os lobos... Quase moribundos ali... Quase desmaiando... E eles... Chegam nessa parte... Que tem o portão um pouco longe... Afastado dos portões... E desmaia assim... Momentamente no chão... Descansaço... Eu boto água... Comida pros bichos... Roção... Vai... A princípio... Eles não pegam diretamente... Eles tiram pra descansar um pouco ainda... É... Mas depois do tempo que eles respiram... Eles vão lá e bebem água... Vão comer um pouquinho... E começam tipo... A poçar... A parte da rédea... Assim... Imagina que agora que eles deixarem a gente empurra... Que eles vão voltar pro druida... Certo? É... É melhor... Soltar eles... Não... Eles vão com o treinal... Porque o treinal do druida também... Sobrou treinal? Sim... A gente... Ah... 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 Eu esqueci... Que só eu me fudir... É... Ah... Isso aí... É... Deixa aí então... Deixa eles... Daqui pra mim a gente não vai voltar cara... Eu subiu pros... Depois que todo mundo sai... O pessoal acha que a gente vai liberar os dobro já... Que a gente acha bem... É... 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 Aí eu subiu pra... Comandar pês... Partilha... Pês voltaram... Ok... Eu vi que eles... Demoram um pouquinho... Mas eles se escondem numa parte da floresta... Mais perto de clareira... Antes de voltar pra... Pra... Pra viagem deles... Ok... E agora vocês se deparam aí com os portões... Fechados, obviamente... Vocês veem que tem uma... Certa fila de... Carruagens ali também esperando pra entrar... Com... Alguns guardas fazendo uma fiscalização... Do que que... Tá entrando na cidade deles... Pegar a fila do bunker agora era complicado... Vambora... Passa um tempo... Vocês... Chegam na vez de vocês... É... Esse grupo... Muito peculiar... Diversas... Pessoas de... Lugares diferentes do mundo... Que eles conhecem... Não muito comum de ver todos juntos... Uma pergunta... Importante... Fala... A questão da pele... Do... 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 Tá... Você não tem ideia... Do... Do... Essa espécie... Não sei como você fala... Caio... Eu... Eu... O cara jogou na lata... Eu queria esconder isso aqui... Entrar lá... Conversar com o pessoal... Não... Não expus a gente... É verdade... Estou instigando... Nele uma... Necessidade... Fazer a gente entrar o quanto antes... Você fala isso pra ele... Dark American... Ele... Pensa um pouquinho... O que você falou... Ele... Não é novidade pra gente... Que essa região... Existem problemas... É por isso que o nosso... Sistema de controle... É muito restrito... Você não é o primeiro que chega aqui... Falando que tem problemas lá fora... Mas aqui dentro das muralhas... Eu te asseguro que as coisas estão bem... Até mesmo contra... Trolls da neve... Ou gigantes de gelo... Desculpa... Trolls já enfrentamos... Gigantes... Não são vícios dessas áreas... Há muito tempo... Então... É... É isso que a gente quer falar... É... Enquanto ele estava... Eles estão falando ali... Zang... Eu tento... Ir na frente... Eu estou vendo que o cara... Bom... É... E o que que nós precisamos... Pra fazer... Pra poder entrar na sua cidade? O que vocês precisam ver? Quero entender... Primeiramente... Por que que o barco de vocês parou aqui... Antes de vocês chegarem... Me parece muito uma situação de contrabando... Se você me pergunta... E outra coisa que eu queria saber... É... Da onde vocês estão vindo? Eu mostro... Nós estamos vindo do leste... Das montanhas... Nós estávamos... Eu... Eu tive conhecimento... De que a minha raça... Tinha um templo aqui... Nós iremos pra cá... Pra tentar... Localizar esse templo... A gente faz parte da equipe... Que veio aqui... Explorar o templo... Tá aqui minha carteirinha... Tá aqui o meu contrato... A gente foi chamado... Mas... A gente morreu... Todo mundo se lascou... E a gente está sobrevivendo... E... Ah... Você diz aquele grupo... Que tentou saquear... Um templo... Claramente fechado? É... Um templo que foi chamado... E a gente até daqui foi chamado... E é um templo da minha raça... Deu olhos assim pra mim... Certo... E é por isso que o nosso barco está aqui... Que foram saquear... O templo da sua raça... Eu vim na verdade... Pra conhecer o templo... Eu não conhecia ele... Eu conhecia ele lá... E veio saquear... Eu apontei pra ele... Eu falei... Eu conhecia ele lá... Eu falo... Escute... Ainda assim... Eu estou muito suspeito... Que vocês vieram... Ah... É... Peraí rapidinho... Eu... Eu falo... Bom... Veja... Nós não estamos aqui pra saquear... Nós realmente... Estamos trazendo notícias do leste... Porque... Coisas muito estranhas... Aconteceram... E talvez... Seja interessante... A gente conversar... Entrar na cidade... Primeiramente... Porque nós estamos... De uma viagem muito longa... E também... Talvez... Conversar com... Com alguém... Pra expor... O que a gente encontrou... No meio do caminho... E inclusive... Nós somos aventureiros... Nós estamos aqui justamente... Por conta de aventuras... E... Essa sua cidade vai ser... Acredito eu... Que é um lugar... Como você... Disse... Muito seguro... Pra aventureiros... E nós não queremos problemas... Eu... Quero jogar um Diplomacia... Zang... Zang... Se eu passei por aqui... Eu sei que o meu nome do responsável é por aqui... O nome do que? O nome do responsável... Sim... É... Podem dizer? A Aurora... Eu posso jogar Diplomacia? Olha a senhora... Olha eu tenho certeza... Que a senhora... A Aurora não vai ficar... Feita quando eu souber... Que você segurou a gente aqui... Por tanto tempo... Que o centro... A gente está tentando... Ajudar vocês... E vocês estão... Ajudando cada vez mais... Você escutou... Sentiu algum... Trimilique... Algum... Babalo... Tremou de terra... Por aqui ou não? Nessas partes... Não... E eu tenho certeza... Que a senhora Aurora... Sabe muito bem se cuidar... Não sei... Eu quero saber... Se o... Minha Ordem tem algum tipo de contato comercial... Com essa região... O 27 não deu nada aí? Calma aí... Que eles estão para tudo no mesmo tempo... Calma aí... É... Espera aí Trony... Calma... Calma... E que a gente precisava entrar... Porque é a única cidade... Que tem aqui na região... E a gente não vai arrumar problema... Tá... Quando você fala isso para ele... Ele fala o seguinte... Olha... Eu vou validar essa informação... Que vocês falaram para mim... Com esse... Kael... Seja lá quem for... Essa pessoa... Então enquanto isso... Vocês vão ficar sob vigília... Não vou falar para vocês... Que vão ter autorização... De entrar agora... Para falar com a Aurora... Mas se realmente for importante... A informação de vocês... E bater com o que vocês falaram para mim... Do barco de vocês... Que está encurado lá na frente... Aí talvez fique mais fácil... A encurada de vocês... Mas... Vocês vão ser acompanhados... Pelo guarda por enquanto... Sem problema... Se... Eu... Se quiser fazer uma historinha no barco... Para ver se tem problema... Fica à vontade... Não escondo nada... Não precisa nem pedir... Hum... Justo... Eu... Eu quero saber... Se eles tinham algum contato comercial... Com a minha Ordem... Caralho... Os Anões... Assim... É uma região... Meio difícil... De onde você veio... Se relacionar com essa região... Porque... A parte marítima... Tem que dar muita volta... E é muito perigoso... Para vocês... Mas... Esse pessoal aqui... De Plurk... Eles se relacionam... Ou relacionavam... Com os povos anões... Que tem lá em Kunatag... Eu... Eu vou pegar no meu espudo... Que tem as... As gravações... Que falam... Que... Que é da minha Ordem... Feito por mim... E falar... Bom... Eu sou da Ordem dos Ferreiros... Únicos... Talvez vocês... Não tenham ouvido falar... Diretamente de nós... Que nós estamos... Mais na nossa Índia... Da Ferradura... Mas algum item nosso... Já deve ter vindo para cá... Sendo comerciado... Ou contrabandeado... Enfim... Vamos lá para os portões... Aí ele dá uma ordem... Para o cara ficar lá em cima... E vocês veem... Aquelas duas portas pesadas... De... Etal... Se abrindo lentamente... Assim... Para o lado de fora... Sabe qual é a foto curiosa... Assim que vocês passarem... Terá uma torre... Nesse portão... Aguarde que um guarda... Que acompanhe vocês... Ou mais de um... No caso... O engraçado... É que o cara vai abrir o navio... A viaçada do tesouro... Vai virar um horro de aventura... Tudo espalhado... Que ninguém arruma... É que vai dar boa... Quando vocês chegam nessa torre... Ele chega ali... Depois que o portão fecha... Ele conversa com alguns guardas... Que estão ali dentro da torre... Aí você vê que ele... Sai ali para a parte lateral da torre... Pega... Um cavalo ali... Um cavalo que parece... Aquele esguçar dos alados... Dos poloneses... Na parte das costas dele... E ele sai a galope... E a gente deve ser a direção do porto... E com vocês tem ali... Dois guardas... Eu vou puxar aqui só para vocês... Verem o... Tranquilo... Visual deles... Dois guardas... Assim... Dois guardas assim... Eles vão te acompanhando aí... Pela cidade... Conforme vocês vão explorando... Eles não falam assim... Pega um tal... Então por enquanto... Vocês estão ali para andar... Parece... Mas eles estão acompanhando vocês... Como se fosse um na frente... E um atrás... Eu falo... Localização de taverna... É um guido dos aventureiros... Por aqui... Taverna... No centro da cidade... Temos uma... Nenhuma guilda de aventureira... Normalmente os aventureiros... Se encontram no porto... Para pegar missões... Aqui... É só taverna... Pode fornecer alguma coisa para você... Sim... Meu caro guarda... Eu sou um paladino... Eu gostaria de visitar... Alguma ordem religiosa... Que vocês tenham aqui na cidade... Quais são... Os deuses... Com que eu posso... Contatar aqui... Bom... Aqui nós temos... O culto a quatro... Deuses diferentes... Eu sou só patrana... Três deuses diferentes... Vamos ver uma mais... Um deles é o deus Thor... Nosso deus do... De batalhas... Combates... Guerras e afins... O que não dá força... O outro deus... É Daz... O que traz... O sol... Que nos aquece... No inverno... Gélido... E o outro deus... É Urson... O espírito protetor... De toda a nossa cidade de Burbi... Das montanhas... E dessa região... Que se assemelha... A uma grande fortaleza... Uma espécie de urso... Você poderia me indicar... O templo de Thor, por favor? É a próxima taverna... Se eu uso... Se vocês querem ficar lá... É caminho... É... Eu pergunto... Tem... Tem algum ponto... Que tenha... Anões nessa região? Seu povo é muito difícil de chegar nessa região... Antigamente eles chegavam com frequência... Mas desde que o comércio foi cortado com o Gunatag... Não chegaram mais aqui... Eu sabia que eles isolaram bastante naquela região... Quando ele fala esse nome... Eu olho assim... Oh... Tem uma coisa aí... Isso em relação ao pessoal... É... Sabe aquilo que a gente escutou? Eu acho que aquilo... Foi só... Dizer assim... Opa... Sabe o ponto 1? Chegamos no ponto 2... Vocês me entendem? Então ainda tem ponto 3, 4, 5... Ou é... Tem menos ponto 2... Eu acho que tem outros... Mas qualquer coisa... Se a gente não tiver informação sobre isso... A gente pode ir na biblioteca por aqui... E precisa mais profundamente... Olha... Eu acho que não vai ter muita coisa aqui... Não... Depende... De qualquer forma... Não foi a gente que começou... Olha... Isso... Isso é samurai mesmo? Cara... Como é da região... Imagina que tem uma biblioteca... Que informe mais sobre essas coisas que você está pensando... Bom... Antes de chegarmos na... Na taverna... Tempo de Thor fica aqui acima... Vocês andaram pra tomar a medida assim... Uns 20... 25 minutos pra chegar aqui... Porra... Essa cidade é grande... Nossa... Pois então... Vocês estão indo a pé aí... É... Enquanto a gente está indo... Eu falo pra ele... Pessoal... A gente tem que lembrar o que nós íamos fazer aqui... Nós estamos... Nós precisamos de suprimentos... Pra poder... Lidar e pegar a última relíquia... Tem que lembrar que essa última relíquia... Tem aquela questão do fogo... Tem aquela questão da água... A gente tem que... Talvez começa com a... Tribo de Gnos... Ou de... Você fala de relíquia... Os guardas-biros pra vocês... Essa informação... Vocês não falaram pro portal pra gente? Ih... Falaram demais... Eu olho pra ele... Qual é a informação? Não, senhor... Não são rei... Calma... Porque ele é só um lagar... Pra ele... Uma... Isso é questão... Pensou... A gente sabe que o povo dele guarda relíquias muito poderosas... Eu tenho certeza que ele sabe que é uma... Olha... Se você olhar pra ele... Se você olhar pra ele... Perguntar... Ele já diz... Essa... Essa... Que tá com a pessoa... É uma relíquia... Essa é uma relíquia pro senhor? Essa o quê? Que é tipo... Os minhas... Lembra que os minhas pegou um escudo... Uma... 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 Um... Um... Certo? Aí eu tô entendendo... Olha... Se você olhar pra ele... Morreu o microfone... Morreu... O microfone tá cortando bem... E eu dai... Oi... Segunda agora... Vamos lá... Tenta de novo... Tentar de novo aqui... Resumindo... Eu tô tendo a dizer que tipo... Que o Cartor aqui tipo... Azar... Então... O Cartor que é um povo... Guerreiro... Vai ter um item adornado... A resposta do guard permanece a mesma... Ele sabe o que é uma relíquia... A gente conhece o povo dele... Não é a primeira vez que estão... Lagarto... Como é que tu faz se o povo dele... Se o povo dele... Eu olho pra minha... Pra minha armadura... Isso pra você é uma relíquia? Que armadura que tu tá usando mesmo? Eu tenho uma loriga segmentada... De gelo... Cravejada de gemas delicadas... Não, achei... Isso é uma relíquia... Mas é um item... Muito fresco... Isso... Cara... Eu tava falando que isso era uma relíquia... Daí ele fala que é muito fresco... Eu falo... Isso é uma relíquia... Tipo, de verdade... Cara, isso é muito caro... É uma coisa cara... Eu tenho certeza que é isso que vocês estão falando... Armaduas e cravejadas de joias... São muito comuns... Uma loriga segmentada de gelo eterno... É que tem um porém nela aí... Que é que ela é macabra, tá? Mas... Cravejada de gemas... E delicada... Eu sou... Eu sou meio malvadinho... Meio ano... Mas Zan, eu quero... Analisar... Eles veem se eles são... Quão confiáveis eles são... Fazem informação... São guardas... São guardas da cidade... Vem também... Oi Zan... Eles são os guardas da cidade... É... Com a opção... Enquanto a gente tava andando... A gente tava de fato... Andando, né... E... E falando... Ele tava com a gente... Quando a gente... Falou sobre... Da onde eu vim... Quem? Os guardas... Esses dois estavam com a gente? Eles estavam lá no portão... Então... Eu falo... Exato... E... Isso daqui... É de fato... Uma relíquia... O meu povo tem várias relíquias... Vocês... Inclusive... Devem ter visto várias relíquias... Do meu povo por aqui... Escudos adornados... Eu quero... Eu quero... Eu quero... Eu quero... Eu quero... Ué? Existem várias relíquias... Eu... Eu tenho... Por exemplo... Esse cor do gélidos... Que é o que eu tô usando... Eu quero... A última relíquia... Sempre querem pegar mais uma... Não entendi o que ele falou... Desculpa... Normalmente... Aventureiros não contabilizam relíquias... Como sendo a última... Se elas não tem uma importância devida... Eles sempre querem pegar mais... É claro... E você... Você não tem o desejo de... Simplesmente um dia ir pra algum lugar... E seguir a sua vida... Sem se importar... Com a segurança da cidade... Ou até mesmo... Virar um ferreiro... Ou... Seguir a sua profissão... Ou você quer ser soldado para sempre... Zang... Eu tô tentando contornar a situação... Usando diplomacia de novo... Pra... Pra meio que falar... Pra concluir do tipo... Olha... Uma hora... O... O aventureiro... Ele precisa... Parar... Com as aventuras... E pra isso acontecer... Precisa acumular muita riqueza... Então... De fato... Pode ser a minha última relíquia... Alguma outra relíquia... Como começou com a mentira... Se quiser eu posso... Posso tentar ajudar... Com a enganação... Eu posso jogar enganação... Ou diplomacia... Tanto faz... Enganação amigo... Não é em diplomacia nenhuma... Então tá... Toma... Ok... Pronto... Ok... Ok... O cara fala assim... É... Acho um pouco... Estranho essa conversa toda... Mas... Tenho certeza que nossa dama vai saber melhor... Extrair uma informação dessa de vocês... De qualquer forma... Nós estamos no templo de Thor... Faladinho que queria visitar... Fique à vontade... Só pedimos que respeite o local... Interpretativamente... Zang... Eu pego a minha primeira... Eu tenho um pedaço... Do meu primeiro... Da primeira... Alabarda... E tipo... Eu vejo que eu enganei o cara nisso... Eu falo pra ele... Eu conto... Que aquilo dali... Tipo... É a minha primeira arma... Que eu guardo até hoje... Porque quando eu me aposentar... Eu quero fazer lá... Alguma coisa... Entendeu? Tipo... Eu vou enrolando ele aí... Pra... Qualquer coisa... Eu tenho um pedaço do meu primeiro... Da primeira... Da minha primeira alabarda... Ainda... E é isso... Ok... Da comérquia que você quer fazer alguma coisa específica dentro do templo... Quero... Procurar alguém ali... Algum... Alguma pessoa... Do círculo religioso importante... Pra conversar com eles... Traz informação... Conversar sobre... A profecia... Essa situação toda... Cara... Entrando lá... Você encontra... Deixa eu pegar aqui a bagacinha... Esse rapaz aí que pode ser... Você encontra um rapaz com vestes... Que... Asemeira de um paladino... Ajoelhado assim... Na... Na estátua ali... Que se assemelha a ser o deus Thor... Ok... Eu... Me ajoelho do lado... Do lado dele... É... E falo com ele baixo... É... Desculpe... Me incomodá-lo durante as suas preces... Eu sou um paladino... Meu nome é... Merikin... Eu... Eu trago informações preocupantes... Em relação a essa região... E... Talvez até o próprio... Futuro do mundo... E eu... Estou precisando de um... Auxílio... É... Superior... E conhecimento também... Se possível... Você poderia me ajudar? Ele... Para o momento assim... Para... Dar a oração dele... Ele levanta a cabeça... Devagarmente... Ele olha para você... Com a... A cabidade do zílio... Do lado dele fechado... E ele... Assina com a cabeça... E fala... Claro... Que eu poderia ajudar... Ficarei feliz de... De auxiliar um irmão paladino... Que parece ter vindo de longe... Pelas vestes... Que claramente não é daqui... Mas... Se teve o trabalho de entrar aqui... E prestar os... Teve os respeitos... Não tem por que eu não te ouvir... É... Eu... Estou acompanhando um grupo de aventureiros... Há um certo tempo... Que... Nós estamos com uma... Uma missão... É... Muito importante... Em relação ao mundo... E... Durante o trajeto... Nós acabamos... Presenciando... O surgimento de uma ameaça... A região... É... Gigante de gelo... E uma profecia obscura... Eu não sei se você já escutou alguma coisa sobre... Mas... Qualquer informação... Será útil... E eu acho que a cidade como um todo... Precisa se preparar... Para algo... Que profecia foi essa que você escutou? Quando a geada abraça o trono de Skadi... O coração congelado do guardião será despedaçado... Revelando o mal oculto que reside nas profundezas geladas... Trazendo consigo tanto a promessa de renovação... Quanto o temor do desconhecido... Skadi? Onde você encontrou isso? Em... Em... Runas escritas dentro de uma caverna nas montanhas... Ele pensa assim um pouquinho... Ele é mais... Seguidores da deusa Skadi aqui... Não... Não é possível isso... Eu vi com meus próprios olhos... Gigantes de gelo saindo debaixo da terra... Ele levanta-se meio que em choque... Gigantes de gelo saindo? Sim... Quantos? Não sei dizer ao certo... É... Após eu avistar os primeiros... E toda a destruição acontecendo... Eu só... Corri o mais rápido que eu pude... Não era uma ameaça que eu... Pudesse lhe dar no momento... Eles estão vindo pra cá? Não sei dizer... Mas é possível... Por isso estou tão preocupado... Certo... Eu vou levar essa informação urgentemente... Pra cor de gelo... Provavelmente eu vou vir aí vocês lá... Caso vocês consigam passar essa informação... Pra... Pra nossa dama... Aurora... Mas... Aurora... É o objetivo... Mas eu achei também importante vir aqui antes... Não... Eu vou fazer o seguinte... Eu vou lá agora... E isso realmente não dá pra esperar... Eu sei porque vocês ainda não conseguiam ir lá diretamente... Eu sei que a cidade é restrita... A esse ponto... Mas é graças a isso... Que a nossa segurança se mantém... Alta na região... A gente não aceita... Qualquer pessoa entrando aqui... É por isso que a gente faz o controle... Possíveis perigos... Que possam surgir... Externamente... Agora... Muralhas... Contra as gigantes de gelo... Não vão surgir de quase nada... Sim... Sim... É... Aproveite... Plurg... Esperamos que... Dure... Para sempre ainda... Que não caia para essa nova ameaça... Já resistimos... A coisas muito ruins... Mas de grande sigilo... Em grande quantidade... Não sei se aguentaríamos... Aí ele sai andando... Do tempo... Ok... Eu vou pra... Taverna agora então... Vocês aí... Vem saindo aí... Junto... Um pouco depois do Dark Merkin... O Paladin nas pressas... Bem que voltando pelo caminho... Do qual vocês vieram... Vamos pra Taverna logo... Eu preciso descansar... E beber alguma coisa... Pois então... Já... Já... Os caras estão com a gente ainda... Né Zank? Tá com vocês... Já tá vendo... A gente já bota a Taverna com eles... A gente paga uma bebida se vocês quiserem... Também... Ô Zank... Aqui enquanto a gente tá... É... Já que eu fui um dos poucos... Um dos poucos que não ficou com medo... Lá na... Daquela imagem... Porque aquela imagem... Era uma projeção... Quando a gente tá aqui andando... Pelo tanto que eu já andei... No Mercador... Por isso que dá a história... Pensando na armadura... Eu... Algo me arremete a algum... Ser de armadura... Remete a o quê? A algum ser... Já falado... Na minha vida... Cara... A armadura dele parece uma coisa assim... Bem única... Só parece sermente a armadura de alguém de... Que é bem alta... A armadura dele... Ela tinha assim... Aspectos de... Deixa eu só lembrar aqui... Ela tinha pedaços de ossos... De diversas criaturas... Moldando ela... É uma full plate... Que ele usava... Ele tinha uma coisa no peito... Se eu não me engano... Sim... Com a pedra... Tinha umas joias... Caralizadas tanto no elmo... Quanto no peitoral... Uma joia... Uma única em cada uma dessas peças... Chega a ser divina... Tipo... Aparentava ser divina... Aí... Você não conseguiu ter... Não dá pra saber, né? É... Não, mas tipo... A minha ideia é tipo assim... Ficar pensando nisso... E tentar... Puxar na memória... Alguém corrente... É uma... Posse minha... Criminal... Cara, assim... Não parece ser... Realmente... Que algum deus... Você consiga reconhecer... Essas joias... Parece realmente... Que é só... Uma armadura ali... Que talvez ele mesmo tenha construído... Talvez tenha sido... Uma coisa que ele encontrou... Em algum lugar... Mas não parece ter nada... Que ligue com algum deus... Nem com um avatar... Ou coisa do tipo... Hum... Não aparece... Ok... Se chegar na taverna... Então do urso faminto... Eu confesso que tenho... Uma dificuldade de achar... Onde que é a entrada... Dessa... Taverna... Que esse mapa... Confesso que eu peguei... Mas aqui... Eu não sei se é a entrada... Porque aqui... Ela parece que é o... Subsolo da parada... Olha... Eu creio que... Aqui parece que é uma... Aterinha... Entramos... Eu acho que é aqui... Uma porta aqui... É... Beleza... É uma boa taverna... Só quero beber em paz... Aqui é uma porta? Aqui é a... Eu acho... É... Não... É... 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 É por aqui ó... É por aqui não é, mano... É... Mas daí você vai pra onde? Isso que é a questão... Aqui ó... Aqui ó... A porta? É aqui ó... Tem duas portas... Tipo aquelas cancelas lá de... É... Exato... Ah... Garotinho... E aqui vai pra... Pra... Pro coisa de cima... Acho que é os quartos... Quando vocês entram na taverna... Os guardas... Eles meio que... Param perto da porta... Nesse banco aqui... E eles falam pra vocês... Olha... Fiquem à vontade... Essa taverna... Terão outros guardas aqui dentro... Mas pode ter certeza... Que a gente vai estar olhando... Vocês aí... Atentamente... Até que a informação... Do que vocês falaram... Pro nosso general... Seja confirmado... Ok... Se esperar aparecer... Procura a gente... Tá... Vamos sair daqui... Até... Seja confirmado... Será que eles sentam aqui... Chamam a... A garçonete ali... Pra... Tragar uma bebida pra eles... O que eles esperam... Seja lá... O que vocês vão fazer aí... Cara... Eu tô... Destruído... Literalmente... Quero um quarto... Uma bebida gelada... É isso... Se esse... Se esse inverno... Não tiver uma bebida gelada... Vão embora... Tem... Sauna aqui... Tem... Sauna... É... Aqueles... Não é sauna... O nome lá... Não é saagem... Não, não é sauna... Aquela água térmica lá... Tipo riozinho... Pontes termais... Isso aí... Normalmente em lugar assim... Com gelo... Tem, né mano... Ô, velho... Dá o desconto... Eu tomei uma pedraza... Tem um vulcão aí perto... Então se pá... É... É... É preciso isso também... É o episódio da piscina isso daqui? Vocês que se aproximaram do balcão aí... Vocês chegam perto aí... O taverneiro... Ele cumprimenta vocês... Sejam bem-vindos à minha taverna... Boa noite, amigo... Me dê a sua bebida mais forte, por favor... Duas, por favor... Ele vem aqui no barril dele... Tinha que parecer uma espécie de... Cerveja escura mesmo... Põe no balcão pra você... E o teu pra você, creio... Eu... Eu pergunto... Como... Como funcionam os quartos nessa taverna? Temos quartos pra todos os tamanhos... Desde... Os famosos raflings... Ou gnomas, no caso, né... A... Tamanhos de criaturas altas com os elfos... Embora eles não gostam muito de vir aqui... Certo... E os salões? Quanto ficaria? Bom, qual quarto você está procurando? Um quarto que dê pra descansar... Não procuro muitos luxos... Se não procura muitos luxos... Eu tenho quartos muito baratos... Mas imagina que você tem dinheiro... Tenho... Eu quero um muito luxuoso... Por favor... Uma vida de Areia Stockard... Eu não aguento mais viajar... Temos... Temos suítes luxuosos... Assim, de fato... Para aventureiros da mais alta Elite... Para mim... Aqui... Pela... Pela... Pela experiência que você vai ter... Na nossa taverna... A gente está cobrando... Por quarto... A taxa de 50 demais... Já coloca o nome do sim... Pah... Perfeito... Ele pega aqui embaixo do balcão... A chave do quarto... Aí a gente aponta... Para algumas escadas aqui... Vamos fingir que essa daqui... E... E... A lista do quarto... Ficará ali em cima... Aqui está o número da porta... Para você ir lá... Fique à vontade... Qualquer coisa... Só me chamar... Tranquilo... Quarto... É... Que eu cheguei agora... É... 50... Eu quero um também... Aí eu coloco o dinheiro... Acho que todo mundo vai pegar... Um luxuoso... E... Vai ser... Se vocês quiserem compartilhar o quarto... Também... Temos essa opção... Não... Sopa de peixe... Sopa de peixe... Sopa de peixe... Sopa de peixe... Deu sorte... Porque aqui é uma região... Que temos a pesca muito alta... Parece que a gente viveu da pesca... E da caça... Mas os peixes... Sempre chegam fresquinhos... Dia após dia... Aqui... Sopa de peixe... Ele grita para a cozinha... Eu... Eu vou... Eu vou... Quarto comum... Quarto comum? Pois não... Aí você pega a chave... Quarto comum... E aponta para esse cara... Quanto é? Quarto comum... A gente está cobrando... A taxa simbólica de... Dois de bares... Ah... Que diferença, velho... Eu... Eu... Sim, amigo... Como você vai entender a diferença... Quando entrar no seu quarto? O... Tem... Tem... Cerveja, não? Olha... Eu devo ter algum barril escondido aqui, viu? Deixa eu dar uma checada aqui... Pera aí... Aí começa a olhar os barris dele ali... Os números... Os nomes... O cara que vem de procura, amigo... Aí ele olha isso... Embaixo do balcão ali... Um barril pequenininho... Ele puxa esse senhor no balcão... Olha... Meu último... Ainda fechado... Deu sorte... Quanto está o barril? O barril todo? Aham... Mas é meu último barril, senhor... E eu sou um anão... E eu sou um anão... Você não vai beber esse barril inteiro... Não duvide de um anão, hein? Não duvide de um anão... Tem certeza? Se você beber metade dele essa noite... Eu te venho do barril todo... Certo... Aí ele põe o barril na mesa... Assim com aquela torneirinha... Pra você pegar... E uma caneca do lado... Eu só vou olhar... Eu falo... Não deixe ninguém me roubar... Se eu ficar mesmo... Menos mais... Não conte comigo... Eu vou pro meu quarto... Achei que você ia aguentar... Eu vou... Eu começo... É... Eu falo... Eu aguento... Eu só não sei se eu vou ficar... Eu vou lembrar amanhã... Mas bem... Aventureiros como vocês... Assim... Confesso que não são muito comuns... Nessas áreas... Aqui devo... A honra da visita... Em minha humilde taverna... Sei que sou a única taverna na cidade... Mas... Tem uma razão por isso... Afinal eu devo... Desbanquei a concorrência... Ó... Desculpa senhor Maio... Eu tô tão cansado... De ficar explicando novamente... Eu vou pro meu quarto... Pra que lado que é? Ah... Não... Claro... Sem problema... É aquela escada ali... Ele é pronto... Ele quer bebida e comida... Então... Enquanto eu como e bebo... Eu vou explicando pra ele... Tomei as coisas básicas... Das viagens que eu queria... Pra entreter o taverneiro... Pra contar... Ele tá... Mega interessado... O que você tá falando pra ele... Ele vai limpando o balcão ali... Limpando as caneca... Pra ver com expressões... Tipo de surpresa... Regalo... Tensão... Oh... Meu Deus... Não acredito... Vocês realmente são aventureiros incríveis... Passaram por tudo isso... E eles tão... É... Quer dizer... Muitos morreram... Pra eu chegar aqui... É... Eu tô ia dizer... Eu ia dizer vivos... Mas... Muitos do seu grupo... Aparentemente... Não tô aqui, né? É... É... Sempre bem... Eu... Só... Antes de eu começar... Tem algum mensageiro aqui? Claro! Certo... Eu quero... Quero... Lever uma carta... Pra minha ordem... Passando sei lá... Um relatório de tudo que aconteceu... Diz que a gente saiu de lá... Detalhado... E escrita em... Casanite... Pra ninguém conseguir ler... Sem ser... Ou ser... As pessoas que vão receber... E selar ela... Olha... Confesso que a rota até... A sua guilda... Meu caro... Senhor Anão... Pode não ser a rota mais segura... Pra entregar uma simples carta... Certo... E... Pra chegar... Na ilha... Das três pontas... Talvez seja possível... Mais facilidade... Indo pela... Pela... Pela parte esquerda... Do nosso arquipélago aqui... A gente consegue contornar... Boa parte dos perigos... Talvez evitar... Algumas arcaneiras... Certo... Eu quero... Escrever agora... Uma outra carta... Em humano... Direcionada lá... Pro... Templo do... Pra... Pra... Canisto... Pedindo pra ela... Redirecionar a carta... Que vai estar dentro dessa carta... Pro... Pra minha ordem... Certo... Fazer... Fazer... O envelope externo... Mandar pra lá... Templo do Sol... Que ela falou que ia voltar... E depois... Pedindo pra mandarem pra minha ordem... Fala aí... Os soldados estão aqui do meu lado, né? Estão no banquinho aí com você... Eu olho o prédio... E... E... Qual que é a coisa mais esquisita... Qual que é o quê? A coisa mais esquisita... É... Já enfrentamos? É... Olha... Sinceramente... Já apareceram casos aqui de... Uma espécie de... Grupo pirata... Que nos atacou pelo porto... Que são meio que... Híbridos de humanoides... Tubarões martelo... Tubarões brancos... Acho que isso ganhou... Tira uma dúvida... Vocês nunca exploraram... Na ilha de vocês... Claro... Temos diversos grupos... De patrulhamento... Exploração... Por quê? Dois, né? Que me tive uma dúvida... Pro meu nome daquela... O nome daquela o quê? Da raça... Do cérebro... Os devoradores de mentes? Isso... É o devorador de mentes... É... Acho que ele ainda chama de Itlid, né? Não sei se é o nome da raça deles... Eu não lembro... Eu olho pra eles... Acho assim... Quer dizer... Vocês nunca encontraram os devoradores... Aqui... Hum... Você diz aquelas... Pequenas criaturinhas... Que... Parecem cérebro... Que andaram pra levar pra cá... Que tentaram atacar a gente? Não... Essas são fichinhas... Eu tô falando de uns... 3 metros... Não... Acho que os mestres... Nunca vimos não... Os corujas... Os corujas... Os corujas... Já... Já vimos alguns na floresta sim... São bem comuns na região de montanhas aqui... Florestas fechadas... Os lobisomem... Mas eu acho que os... Os homens e tubarões ainda viram isso aí... Será? Bom... Você já viu homens e tubarões... Falantes... Inteligentes... Que atacam com táticas de... Abortagem pirata com precisão? Você já viu um homem coruja... Usando uma flor plate... E uma espada de gelo? Usando o que? Uma flor plate... E uma espada de gelo? Hum... Não... Os corujas não usam armas... Tem certeza? Sim... Você tem evidência que isso aí tava com uma? Olha... Se eu tivesse evidência... Ela tava com uma... E eu... Então... Eu nunca vi um urso clúrgico usar armas... Então... Não sei... Não posso desacreditar e inacreditar... Porque... Já vi muita coisa por aí... Ô... Só pra uma pergunta... Vocês tem família aqui? Claro! Tem uma esposa aqui na cidade... Hum... Ô... Leva na maldade... Hum... Mas o que a gente tá falando não é mentira não... Se eu fosse você... Eu... Tirava a sua esposa da cidade... Eu não tenho pra onde levá-la... É... Mas assim... Entre ela e a cidade... Tem que ser priorizado... Ele olha pra você assim... E tem que... Deixando a arma de lado... Hector... Ele põe a... A... A mão que tá segurando a espada dele... No seu ombro... E ele fala assim... Meu cara... Eu não te conheço por muito tempo... É... Você não me conhece por muito tempo... Você acabou de chegar na cidade... É... Quando eu digo que não tenho pra onde levá-la... Entenda que qualquer lugar aqui fora... Ela morreria... Eu sei que pode estar vindo um perigo assim... Tamanho... Da cidade... Como vocês falaram ali... Do lado de fora... Pra gente... Mas eu prefiro... Testar a minha sorte... Confiar nas defesas da cidade... Do que arriscar... Esbarrar nesses perigos lá fora... Onde eu estarei lutando sozinho... Contra... Sabe-se lá o que... Eu sei que eu sou um soldado... Não de alta patente... Mas... Já estou ali um pouco avançado... Na minha hierarquia... Mas dependendo do perigo... Eu tenho certeza que... Só se eu conseguiria... Lutar contra... Sabe-se lá o que... Então... Eu estou... Pelo que você explicou... Eu estou com medo... Seria burrito falar que eu não tenho medo... Do que está acontecendo... E... Eu não posso fazer nada... Isso que é o pior... Claro que você pode... Existe sempre uma chance... Mas assim... O que eu estou falando pra você... Você está pedindo pra eu fugir... Diz que tem uma chance... Olha... Você pode não fugir... Já que tem ou não... Tenha a sua honra... Mas você pode... Permitir que algumas pessoas... Tenham a chance... Separe pelo menos um barco... Para que... Idosos... Santes... Crianças... Sejam preparados... Para quando o problema chegar... Porque até então... Você é um soldado... Patente não é nada na hora da guerra... Não significa nada... Só é quem está dando a ordem... Ficar lutando... É que está realmente... Está verdade... É... O problema é que as águas... Que usamos aqui... Não podemos ir muito longe delas... Pela razão... Própria... De estarmos vizinhos... Do ano de Konadai... Apesar de ter uma distância de... De mar... Daqui até lá... A gente recebe investidas... Vez ou outra... De barcos... Vindo daquela região... Cheio de piratas... Mortos vivos... É... É... Aquele grupo ali... Eles... São meio estranhos... E já passaram por... Essas pessoas... Eles falaram... Que tinha uma paladina... No grupo deles... Mas ela veio para cá... Não chegou nenhuma paladina... Por aqui não... A paladina aqui? É o que eu me lembro... É... Ela tem alguma aparência específica? Olha... Não sei... Eles não falaram... Mas parece que ela era... Um paladina do sol... Bom... Se eu fosse chutar... Alguma localização... Eu diria que ela está... Tempo de Daza... Então... Tempo de Daza? Isso... Tá bom... Se eu posso andar por aqui... Eu tenho que ficar... Aqui ao lado com vocês... Seus parceiros... Já estão... Se enturbando na taverna... Acho que você deveria aproveitar... Também o descanso... É... Eu vou ficar... Só aqui mesmo... Aí eu só abaixo... O capuz... O meu chapéu... Eu encosto no banco... E... Tirar um cochoninho... Que eu não sei... Quanto tempo tem pra dormir... Ok... Só... Perguntinha... Que eu me lembre... A Kalissa... Ela tinha voltado pro tempo... Não? É... Foi pro tempo... Eu só queria saber... Se ela ainda ia estar aqui... Ou... Se ela teria dado tempo... É... Se ela tinha que voltar pro tempo... Na Zang... Ela tinha que pegar pela cidade... Não tem outro lugar... Pra sair aí... Só pra confirmar... Porque eu lembro... Eu lembro que ela ia passar... Pra ir pro tempo... Mas... Eu acho que o Tanatos... Tá querendo... Um buraco negro... Do tempo e espaço... Pra falar com ele mesmo... Enquanto você espera... Hector... Você vê que tem uma... Barda ali... Na parte da fogueira... Que ela tá... Entrevendo as multidões ali... Com suas buscas de... 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 Tem a moral lá em cima... Pra todo mundo lá... Cara... Eu vou... Me aproximar ali... Puxo uma cadeia... E me aproximo... Pra escutar... Ela tá tocando aí... Cara... Eu começo a... Bater o pé... E bater as palmas... Da... Da... Na música... E tentar ajudar ele... Então vai... Só não posso bater palmas aqui... A dante... A cabeça... Muito bom... Agora sim... Mais uma... Na noite... Eu também tô assistindo a música... Lá na fogueira... Gente... Eu só quero... Meu peixinho... Cara... Eu perro... Eu chamo... Eu perro... Eu perro... Eu perro... Eu perro... Dos... Eu não tenho os meus... Dos universos... Para esse senhor... Desde o Tibbark... 10 Tibbases... Cara... Hrr.... Tem quantas pessoas aqui dentro? O que é isso? Boa senhora! Cara, eu dou cento de base pra ela. Daí... Bem-vindo até acabar o dinheiro. Ok, eu tenho a felicidade do senhor. Ela pega... E dá uma felicidade. Senhoras e senhores! Esse cavaleiro está pagando perguntas para todos! A gente falou, uauuuu! Gente, gente! Ela vai para o palcão pedido. Aí na hora que você faz, a gente não está dormindo. A Marda, ela para. Ela olha pra você. Ela fala, olha... Eu não sei se isso foi muito esperto da sua parte. Por quê? Você sabe como as pessoas ficam quando vem a coisa de graça, né? É... Tô tentando dar um pouco de alegria pra ela. Ah, claro. O problema é que... Gente bêbada sempre tem a mais. Ah, não se preocupa não. Tenho como me livrar de problema. Ah, e como você faz isso? Ah, e o Humberto me ajuda. Humberto? Aí fudeu. Quem é o meu? Aí eu olho pra ela assim, mas bem... Você, uma pessoa com tanto talento... Vestes que é o que parece que não são as mesmas daqui... Tá se aventurando? Ou veio viver por aqui mesmo? Ah, eu gosto de andar de taverna por taverna pelo mundo afora. O problema é que sair daqui não tá difícil, não tá fácil agora. Então meio que tô preso aqui. Se eu soubesse, não tem ninguém. Então de andarilho pra andarilha, eu te aconselho a não ficar muito tempo por aqui. Ficar preso. Ela vai pedir a opinião pra Judite agora, quer ver? Olha... Esse negócio que eu não esqueço aqui que eu lembro. Pô, contar um segredo pro Hector eu acho que não é muito bom não, pessoal. Não, cara. O cara tá avisando todo mundo, pessoal. Evacuem a cidade. Se bem que... É. Ela vira pra você, Hector, quando tu começa a falar isso pra ela... Ela fala... Olha... Que? Se te conforta alguma coisa enquanto tá preocupado com a minha pessoa... Fique sabendo que... Eu não me importo muito o que acontece comigo. Eu já perdi todo mundo que me importava. Ah, então somos dois. Eu tô só falando pra ver se alguém está sentindo aqui. Todo mundo tá anestesiado que você entendeu. Você basicamente tá querendo causar uma esterilha aí, irmão. É, também, sabe? Às vezes é um... É, sabe? Eu vou abrir um ponto interessante agora já que você conversou. Sabe, às vezes as pessoas acham que ordem tá coisa diferente. Mas na verdade elas são as mesmas. Não é? Bom, me explique. Vou te dizer uma coisa. Você acredita que as coisas acontecem numa ordem pré-determinada? Ou que elas podem... Ou que elas podem acontecer de formas divergentes? Se eu te disser que, tipo, que, às vezes, eventos acertórios caóticos podem acontecer devido a uma ordem pré-determinada, você não entenderia que o caos e a ordem podem vir a coexistir? Ou se é até mesmo a mesma coisa? Se eu puder escolher entre que coexistir com o caos ou não, eu prefiro que não. Não, você não tá entendendo. Eu não tô falando do caos. Eu acho que eu não tô bêbado o suficiente. Eu não tô falando do caos demônio. Tô falando... Ordem e efeito. Claro. Claro. De vaga. Bem, toque sua música. É muito bom. Vou aproveitar. Talvez depois de umas cinco canecas a gente pode voltar a conversar sobre isso. Ok. Isso é bom, né? Isso é bom, né? Alguém vai fazer alguma coisa? Não... Só vou comer meu peixinho e... Acho que já tá de noite Já tá num horário meio que de descanso Aí não Pois é É que a gente tá aí É que na verdade Pelas coisas que falaram É muito provável que a gente seja chamado Pra algum canto agora Daqui a pouco a gente é chamado de novo É isso Eu ia perguntar se vocês querem realmente Descansar antes da gente ir lá Ou a gente já vai agora Eu tô comendo um peixinho aqui Vou comer alguma coisa Mas realmente a gente tá bem cansado Faz muito tempo que a gente não para numa taverna Num lugar quinto pra dormir Pra descansar, não pra dormir Eu vou matar tempo aí, Zang Mas eu não vou me encaixaçar não Eu olho pro... Eu tô ali Na verdade eu tô ali Na verdade eu tô ali no... Devo estar aqui assim E eu tô do lado do trono Tá bom Eu vejo o trono comendo ali e tudo mais Tomando, bebendo, se encaixaçando Eu não falo nada, né? Mas eu não vou beber não Eu vou ficar só comendo meu peixinho E às vezes tomando uma água Alguma coisa aí Que não seja... Não opere aí meu... No estado Porque eu não vou descansar agora não Beleza Vou queimar os neurônios de mágoa aqui Pra não pensar bem depois Eu fui obrigado a deitar então Você foi sozinho? Por que foi obrigado? Se ninguém for me chamar A pedra Eu brigou E vou esperar os caras primeiro né Esperar os caras voltarem ali com a questão do barco e depois pra gente ficar mais tranquilo aí na cidade Se a gente não voltar em duas horas eu vou dormir Passa-se um tempo de vocês estão aí na taverna bebendo, comendo Descansando um pouco a cabeça aí do que aconteceu Vocês escutam o barulho da porta da taverna se abrindo Até que surge ali uma figura com vestes diferentes dos guardas, mais parecido Ela vê que os guardas estão aqui sentados Ela dá uns sinais com a mão assim e tal Aí os guardas começam a acompanhar ele Em direção aí de onde vocês estão Eu continuo sentado ali Os guardas que estão sentados aí nas bancadas Eles dão um acento com a cabeça quando o cara vai passando Com um corpo de respeito Ele se vira pra vocês do grupo que a maioria tá aí Ele fala É, aparentemente a história de vocês realmente bateu Digamos que tanto quanto o barco de vocês É, eu imagino que o nosso barco deve ter sofrido muitas avarias São águas perigosas de se navegar, ainda mais com uma tripulação tão limitada Eles são super experientes É, não sei quanto é isso não, amigo É enfrentar o Kraken, que dirá um vestido do barco Que engraçado, porque parece que tem sinais dele no barco Ih, rapaz Sabia que ele iria voltar um dia E por que o Kraken tá atrás de vocês, especificamente? Ah, a gente passou por tanto lugar Eu já tô até cansado de falar dessas histórias Vou ser sincero com você A bebida está boa e eu tô confortável Tem apoio de o Kraken Zumbi pelo mago Ô Zang, eu tô vendo que o pessoal meio que caça Sim, você tá vendo que o guard foi lá falar com o Tarpeep O que você falou, eu creio Tem um Kraken Zumbi pelo mago, ora Ele odeia muito aventureiros Não recomendo ninguém sair O Kraken Zumbi? É sério isso? Acredite se quiser, mas um demônio matou o Kraken A utilizar ele contra os aventureiros Por que ele tá bêbado, Zang? Um pouco, como ele falou Um pouco afetado Deixa o homem falar Quem foi o necrobante tão poderoso a ponto de rir É um Kraken Como se fosse um zumbi Eu lembro o nome da bruxa gélida vagabunda lá do norte Que finalizou a primeira campanha Mas não sabedoria, vê se você lembra Com a finalidade de cachaça Bruxa gélida, gigante de gelo Não é coincidência O pior é que eu sei o nome da abençoada Eu sei também O Kraken saberia, mas tá bêbado demais pra isso Faz sabedoria com penalidade de cachaça Beleza Rolam dois com desvantagem Não, pode só rolar um Colar eu e faço um Nossa Não lembro bem Cara, fala o nome que vem na sua cabeça Primeiro nome que vem aí Kreeve é alguma coisa parecida Acho que era com K Não vou lembrar o nome Eu dou um sorrisinho ali de longe Mas eu lembro que a cidade dela fica bem Nordeste Sul das ilhas Ela fez um massacre lá E eu muito assim Por que você achou isso engraçado Que ele falou Porque ele tá bêbado Parece um problema muito sério Não, mas é engraçado porque ele tá bêbado Mas a história é real Existe um Kraken zumbi E uma necromancer Chamada Kreevelle É, alguma coisa parecida com isso aí sim Aproveitar que eu cheguei no meio do caminho Vocês estão falando de que mesmo A necromancer Kreevelle 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 Não é do norte Kreevelle Você tá Tô meio alterado Não vou lembrar de onde era Ela está hoje em Kunatag Ah Zag com isso eu consigo tentar Você? Oi? Consigo tentar junto Com o que tem que eu quero falar Interviram o que? Tá cortando um pouco Consigo tentar os pontos Na verdade tá muito desconexo Né? Essa conversa O capitão tá querendo saber informações A gente não tá falando pra ele E ele tá perguntando É isso que tá acontecendo Você quer ver o Kraken? Eu posso comentar a imagem dele aqui Não é agradável Imagens do Kraken Zumbi Sim Eu sou um mago Não aparente Eu não sei se eu confio muito Você usar as habilidades mentais Nessas funções Mas acho que é melhor São habilidades simples É só aproveitar Fazer assim Você vê que o Kreevelle Aponta Os dois dedos pra testa dele E sai um raio E ele tem as memórias Da necromancer Ele vem no Kraken Você não tem que se concentrar Pra acertar a memória certa não? Não Exatamente Bêbado Você não acha que você deveria? Você quer que eu role um arcanismo? Quero Concentração Então vamos lá Vai ser legal Se você mostrar uma Imagem pra ele De você tomando banho Se lambendo É, exatamente Mostrar ele matando o Eto Igual o gato em cima do burro Lá com as pernas abrindo Porra, ele matando o Eto E você pegando uma ferida Tá, Zang Aí doeu o coração mesmo É Trinta e um Acho que era bateu do nada F Eto Beleza Você manda a memória Pra ele então A imagem do Kraken Sendo revivido pela mulher Cara, na hora que ele Que ele vê a imagem Essa expressão dele Tipo, ele fica de choque Assim Ele É, eu já ia falar Que vocês tinham que falar Imediatamente com a Aurora Mas agora parece que é mais agente ainda Então Então, por favor Lá vem a cara de você Imediatamente E vão pra lá Agora Ah, quer dizer que agora você acredita Agora é agente, né Por que não seria? Você viu isso? Você estava presente? Rapaz O que eu seria Disser o que eu vi hoje Você vai dizer tudo agora É só de falar Não Ô, Hector A gente vai falar direto com a Aurora Tá bom Sigam aí para A fortaleza com o de Jedi Inclusive Cadê o outro member Do grupo de vocês? Ele estava muito cansado Ele estava ferido Ele foi Ele levou uma pedrada Uma pedrada O cara não está aqui Entendendo É porra nenhuma As pedras que caem Aqui são realizadas por trolls Mas A história de vocês Bateria Uma pedra do tamanho De um gigante de gero Deve ser o tamanho Do próprio troll Então Cara, é grande É grande Ai, vamos lá Por mim Deixa eu ver que vocês Descansarem então E eu falo com o seu primeiro Antes dele Tá bom E vamos lá então Vamos falar com essa tal Do seu Aurora Vamos lá É muito mais fácil Interpretar o Kiren Sem ser sábio Cara Só se jogar informação Foda-se É incrível Vamos para a Aurora A melhor coisa que eu fiz Na minha vida Foi largar de seu samurai Se eu digo liberdade É muito maior Nossa, que local bonito Saudades Tinha dois Podem ajudar o tamanho De vocês aí Se a gente virar inimigo Desse pessoal É até pecar Tem muita gente aqui Ah cara É só não falar Nada errado Ixi, eu bêbado Não, deixa eu abrir Quando eles chegam Na fortaleza Ele vai só Cidando para os guards Eles vão abrir o portão Eles vão avançar Dos níveis Da fortaleza A defesa Realmente é um lugar Bem fechado É uma fortaleza Construída em um lugar Mais alto Além da própria Muralha natural Do terreno Ela possui uma Grande muralha de pedra Na sua parte Mais externa Seguindo para a parte Aqui do portão É um grande portão De pedra Entre duas torres Com o que parece Ser um cara Com uma espécie De maquinário Nas costas Para talvez Atirar algum explosivo Vocês imaginam Já que vocês já usaram Bombas Assim que vocês passam O primeiro portão Já tem dois canhões Virados com o portão Assim apontando Na cara de vocês Já para caso Se fosse algum inimigo Pode ir brigando aí Guardas por todo lado Com arte e flecha Espadas Armadeiras completas Encarando vocês Com o que vocês vão passando E Guardas Brutamontes Também Extremamente fortes Musculosos Com grandes martelos De duas mãos Prestes a esmagar A armadura de vocês Explodindo o osso Para dentro Se necessário Na primeira parte Vocês notam Que tem diversos Deu uma mexida Nessa parte aqui Calma aí Olha que eu mexi nesse mapa Deixa eu pegar a versão atualizada Achei que tinha Apenas do baixador Ih rapaz Fiz cagada Fui eu Sem querer Flipou a medo Tem Ctrl Z não? Ctrl Z Não não é não Eu perguntei Na real mesmo Não tem não? Tipo Para desfazer Não tem mas E me derrubou Não já Arrumei já Só esse cara Aqui Olha que eu tô pegando a versão Atualizada Do mar Que tinha Melhorado No meu design Eu tô pensando Nas informações Que vão abalar Menos a ranha Do que o craque E zumbi Mas eu tô farendo Miseramente Ah cara Só solta todo Vomita E tchau Falar todas as informações Importantes E dizer Boa sorte E pegar a relíquia Isso aqui Tá meio desproporcional Né? Nas criançadas Atenção Para a normalização Do design De interiores São uns Halfens Aí Pô Na verdade A questão A gente tá subindo As escadas Estão ficando Cada vez menores Porra Você fez Você fez curso Zang Fiz O do Ben 10 Boa Boa Beleza Agora sim Chegando Nessa parte Toda Então Vocês Se deparam Com a Regia Onde tem Um trono Muito parecido Com aquele Dos crujos Que vocês Viu Mas que ela é Menor Na base Desse trono Tem uma Grande espada Não é grande Uma espada Longa Uma espada Longa De giro Cravada No piso Aparentemente Sem ninguém Tá portando Ela E uma espécie De General De alta patente Na base Da escada Que dá Um aceno Pro capitão Conforme Aproxima E o capitão Se afasta Fica de lado Da situação Toda Deixa eu tirar Esse cara Que ele estava Na mesa Ok Cadê o grupo Que tá com vergonha De entrar Não Eu tô aqui Junto com o Dark Ele tá seguindo o guarda É aqui Empurrando o controle Do todo Quem esqueceu Consider que ele tá Ao lado do guarda Assim Quando ele ficar Muito próximo Da rainha Eu paro Quando vocês se aproximam O general Que parece de alta patente Ele chega perto de vocês E fala Já anunciei a chegada De vocês E são quem vieram Catar com a Aurora Ela estará aqui em breve Por favor Aguarde Ok Eu faço a cadeira de mano E sento assim Vai passar um tempinho De repente vocês veem Saindo como se fosse Com medo do Da parte de trás do salão Uma figura Com vestes Assim Totalmente azuladas Refletindo diversos tons De azul De gelos E afins Ela sai de trás Sobe A escada Pegando a espada No chão E senta aqui Na espécie de trono Que ela tem em cima Com a papelada dela Ela se apoia Confortávelmente Na cadeira E diz Bem-vindos Aventureiros Foi chegada A minha atenção Que vocês possuem Assuntos urgentes Para tratarem comigo E Pelo que parece Nem uma notícia boa E aí Ela pegou a espada A espada ali Ela fica fincada Tipo num buraco No chão Como é que é Tava fincada No próprio chão Mas é um Um buraco específico Para ela ficar ali A espada Exatamente Tá O Kirei Ele vai começar A falar Ou o que que é Será que o Kirei Tá pegando nos dedos E assim contando O que eu odeio falar Crack e zumbi Demônio chegando Gigante de gelo Você vê que Ele tá muito apurado Eu tomo a frente Ali Eu falo Faço uma reverência De nobreza Eu tento fazer Uma reverência Zang Faz muito tempo Que eu não faço isso Ainda mais Para o humano Eu vou tentar Fazer um Sei lá Um bagulho de nobreza Aqui ó Eu faço uma reverência De nobreza E falo Tipo Né É É uma honra Estar na presença Da senhora Realmente nós não temos Informações muito boas Mas que precisamos Falar Pois Muito provavelmente A situação da região De vocês Vai mudar em muito Nos próximos dias Meses e anos Eu Nossos companheiros Aqui nós estamos Em uma missão maior Para tentar Livrar Tudo o que aconteceu Em Kunatag E que pode Vir para cá Para essas terras E nós estamos Realmente Numa aventura Muito grande Então Eu olho para os lados Aqui Zang Olho tipo Que tem bastante gente Não sei se Seria apropriado Talvez a gente Conversasse Inclusive Em outro Lugar Se fosse De sua vontade Tenho certeza Que você Vai compartilhar Aqui para a gente Não é nada Que meus guardas Não devam saber Afinal Assim Dependendo do problema Eles serão avisados Imediatamente Sobre o ocorrido Uma pergunta Idiota Zang É Aqui Só tem ela de rainha Ou tem primeiro ministro Essas bobagens Toda de política Ao que você Porra enxergar De primeira forma Parece que é só ela Ok Bom Já que nós podemos Tratar aqui O primeiro A primeira informação Que vai afetar Diretamente a cidade De vocês São informações Do leste Que existem Gigantes Gigantes de gelo Que São Assoltos Eles são Gigantes de gelo Que nos atacaram Nós conseguimos Fugir deles Com Com Bastante dificuldade Um dos nossos Colegas Inclusive Levou um Um ataque A distância Jogaram uma Pégua de gelo Nele Ele está bem Felido Na 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 taverna Então esse é o Primeiro ponto Que acho que seria De extrema urgência Para que vocês Se preparem Eu espero Oi? A leste Cara Quando ela fala Isso Zang Eu Inteligente Que sou Eu não sei Eu vou fazer Um sobrevivência E por questões De Preocupação Vou conjurar Localização Gigantes de gelo Até nove Quilômetros Só por Preocupação Eu vejo Que o Fala aí Eu vejo Que o Cartola Está Se Falando Sim Você está Ouvindo Ele falando Ele gaguejou Um pouquinho A hora Imagina Puxa Puxa aqui O papel Anotei Aí eu vou E faço Excelentíssimo A seguinte Frase Alguma coisa Quando a Gera Cortou Mas você Mandou a profecia Do urso corujo Para ela É Mandou a profecia Do urso corujo Para Ela escuta A primeira vez que você Fala assim Ela É Eu já escutei Esse lugar Essa frase Quando eu fiz O meu treinamento Para Me tornar No caso A tizarina Do local Pronto Aí que está A questão A profecia É verdadeira O templo Que tinha ali Foi Gelo Enquanto Estava Ciglantes De gelo Projeto Está cortando Bastante Aí Tarnados Eu Fui Do Sala Do Ciglantes Tá Mas a profecia Pro só Não Não tem Nenhum problema É por isso Que colocamos Guardião Lá Eu dou um passo A frente E falo Senhora O meu nome É Merkin Eu sou um paladino Eu acredito Que Um irmão Meu Veio Falar Com a senhora Há pouco Nós Tivemos Conhecimento Da profecia Em uma Caverna Nas montanhas E logo Após Isso Nós Presenciamos As montanhas Todas Caindo Se destruindo Gigantes de gelo Saindo Do chão Então Nós acreditamos Que a profecia Pode estar Começando A Se concretizar Na verdade É como eu disse Vocês viram a profecia Se vocês viram ela Vocês Estavam no único lugar Que ela está registrada Não são todos Que tem conhecimento Sobre ela Como Isso pode ter começado A dar início Sem que vocês tivessem Feito alguma coisa Com o guardião Mas desse Direção A escada Na verdade Não foi dado início Foi dado continuidade Que a segunda etapa Tinha se iniciada Então no caso Não se iniciou Isso aí Na tarde Sim A primeira etapa É o eterno inverno De Fimbo Tenha consciência Sobre isso O que você sabe Mais sobre a profecia Nós não Conhecemos ela Até o momento A parte que importava Era o eterno inverno De Fimbo Um inverno Tão rigoroso Que faltaria alimento Para diversas regiões Ou se A profecia Estiver atrelada Apenas a Tumatag As pessoas lá Devem estar famintas E provavelmente Embora me dói Falar isso Talvez se alimentando Até uma das outras Que sobreviveram Mas Quanto a todos nós Ainda não chegou Tão rigoroso Esse inverno Mas se De fato A profecia Está continuando Os versos Um após o outro De qualquer forma Eu vou perguntar Mais uma vez Vocês fizeram Alguma coisa Com o guardião? Cara Eu falo Que sim Eu faço assim Com a cabeça Faço que sim Com a cabeça E sim Nós não conhecemos A profecia Somos aventureiros E sim Nos aproximamos Do guardião Nós não Eu na verdade Não entendi Ao certo Tentei mexer Com ele Tentei Me aproximar dele As portas Do templo Estavam abertas Então Nós fizemos sim E isso tudo Começou a Desmoronar Depois que De fato O guardião Literalmente Se integrou Na nossa frente Cara Quando você termina A frase Vocês veem Uma explosão De gelo Ali na direção De vocês todos Meio que Conjando vocês No lugar Com estacas de gelo Prendendo o momento Do corpo Não Não vou aceitar Isso não Eu to bêbado Mas também Não sou escravo Em ninguém Counter Spell Essa vagabunda Meu Deus Morremos Você vai dar Counter Spell Nela Eu to dormindo Você vai dar Counter Spell Nela Rola um teste De vontade Vontade Ou mysticismo Dela E eu vou rolar Um mysticismo O que for maior Dela E eu rolo Um mysticismo Meu Deus Cara Não é o que a gente Vai mandar um Counter Spell Nela Vamos ver Se o nosso grupo Tá forte É É É 26 Rola aí Aqui 21 Não funcionou Então Não funcionou Você vê que o Kire Tenta parar A nevazca Ele não consegue Então todos vocês Agora estão Imobilizados No lugar Congelados E ela passa Bem devagarzinho Em volta De vocês Então só Para ver Se eu entendi direito Vocês Vêm até A minha cidade A me avisar De um perigo Que vocês Mesmo libertaram Um perigo Que claramente Estava óbvio Que não era Para chegar Perto Mas vocês Aventureiros Se acharam Sempre no direito De cutucarem Coisas que não entendem Ao invés de estudar Sobre isso Ou ao menos Perguntar Para quem conhece E agora Graças a vocês Toda a minha cidade Está condenado É isso que eu entendi Eu consigo falar Eu acredito Que algo Tão importante Assim Deveria ser Melhor guardado Melhor do que Um guardião Parado Estático Sem falar Sem se mexer Sem respirar Escondido Talvez Trancado Escondido Tinha a porra De uma lacraia Com vários Com vários Ela já está Na sua cabeça Explode Na sua testa Ai Um de vocês Pelo menos Tem modos Você É um pouco Barulhente Enfim Tem umas coisas Para planejar Agora Que vocês Gostaram Esse problemão E guardas Tem um na taverna Vocês disseram Tragam ele Para mim Também O resto Por enquanto Masmorra Eu vou pensar Que eu faço Eu falo Depois que ela Fala isso Eu falo Senhora Nós temos Outras missões Estamos aqui A mando de Niosidir O avatar da floresta Nós temos Outras missões Importantes Nessas terras Nós sabemos Que A nossa atitude Pode ter desencadeado Algo que nós Já estamos lutando Há muito tempo Já perdemos Muitos amigos Nessa nossa empreitada Mas eu gostaria Muito que a senhora De certa forma Pelo menos Nos escutasse E entendesse Qual que é a nossa missão Para que talvez A gente consiga salvar Ou pelo menos Tentar amenizar Todo o sofrimento Que vai Que virá para o mundo Ela Vem dando esses Quantos passos dela O salto alto Batendo No salto castelo E cartouro aqui Faz para mim Um teste de Vontade Ai meu Deus Se for mais reenão Vou conjurar Com a outra espécie Cartouro Você Apesar de ela estar Atrás de você E você sabe Que ela está Atrás de você Na sua mente Você tem uma imagem Totalmente diferente De uma pessoa Que você já viu Na verdade E ela fala Só na sua cabeça Você realmente acha Que eu não sei Qual é a sua missão Eu estou esperando Para vocês chegarem Aqui há tanto tempo Vocês levaram Muito tempo Para chegar aqui Me deu tempo De planejar Tudo direitinho Agora se não se importa Eu fico com o que você Trouxe para mim Tá bom? E com isso Terminamos a sessão de hoje Ai que perda Terei que matar Uma rainha Na próxima sessão É foda Filha da puta De calida Do caralho